Bom dia, bom dia. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer a presença de todos e já dizer que o deputado Tandio Vieira, que é o nosso vice-presidente, já se encontra em deslocamento, deve chegar logo em seguida. E que o deputado Luiz Paulo está terminando uma reunião e virá logo em seguida para cá. Então, às 10 horas e 21 minutos do dia 26 de setembro de 2023, conforme a edital publicada em 21 de setembro de 2023, declara abertos os trabalhos da primeira audiência pública com o tema Enfrentamento da Tuberculose no Estado do Rio de Janeiro. Eu vou fazer, então, a composição da mesa, convidando para estar conosco o doutor Mago Sérgio Ribego, subsecretário de Estado da Secretaria de Vigilância e Atenção Primária Saúde, nesse ato representando a Secretaria de Estado de Saúde. convidar o doutor Tiago Joffle, promotor titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Saúde da capital. Convidar também o vereador Paulo Pinheiro, que na Câmara Municipal dos Vereadores também tem uma atuação como presidente da Comissão de Saúde. Doutor Tiago, por favor, ao meu lado. E também tem uma frente parlamentar. Convidar o Carlos Basília, quem nos orienta, quem nos conduz nesse tema. E convidar também Gleidson Alves, nesse ato representando a OPA, como consultor de tuberculose da Organização Pan-Americana da Saúde. Vou pedir para estar conosco a Juliana Gomes, do Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro, e também o doutor Ezio Távora, coordenador de projeto de engajamento comunitário em pesquisa de tuberculose, e coordenador de relações internacionais da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Quero dizer que tem lugares vagos, por favor, podem ser ocupados aqui na frente. e vou tentar, assim que possível, chamar outras pessoas. Só para a gente contextualizar o motivo dessa frente parlamentar e fazer aí uma retrospectiva histórica. Primeiro, dizer que essa é a primeira audiência. As ações que nós vamos desenvolver aqui não terminarão na data de hoje. A gente pretende que, pelo menos, a frente tenha duas audiências públicas por mês, sempre às terças-feiras, às 10 horas da manhã. Então, em condições favoráveis, nós vamos ter a de hoje, daqui a 15 dias, no dia 10, às 10 horas da manhã, nós teremos outra audiência. Por que estamos aqui dando esse lapso temporal? Exatamente para que a gente possa pedir as informações e pedir as providências e dar um tempo, um lapso de tempo, para que essas providências possam ser organizadas e que nós possamos, então, ter essas informações. E aí, fazendo uma retrospectiva, e eu quero agradecer muito o papel que o Carlos Basília faz no nosso mandato, que foi com ele que eu aprendi esse tema, foi com a atuação dele como, pela sociedade civil, que nós fizemos lá atrás o plano estadual de enfrentamento à tuberculose. Posteriormente, em 2021, e hoje, a gente quer muito ouvir o doutor Mário Sérgio nesse sentido, posteriormente, em 2021, nós conseguimos, e aí, volta a dizer, a importância da atuação da sociedade civil, esse nós aqui é até um... não corresponde à verdade plena, porque esse foi um movimento iniciado pela sociedade civil, e a gente apoiou esse movimento enquanto presidente da Comissão de Saúde, nesse movimento, o então presidente dessa casa, deputado André Siciliano, fez uma reserva de orçamento para ser entregue ao longo dos cinco anos, e essa reserva de orçamento foi exatamente destinada à Secretaria de Estado de Saúde para que a gente pudesse fomentar as ações de enfrentamento à tuberculose. Ainda que a ação tenha sido, o orçamento tenha sido destinado como gestor desse orçamento à Secretaria da Saúde, a gente tem que lembrar que a tuberculose é uma doença que precisa de ações múltiplas. Então, nesse escopo, e aí um desenho feito diretamente pela Secretaria de Saúde, a gente tinha que ter uma articulação com os municípios, uma articulação com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Transporte, a questão da segurança alimentar, a questão da continuidade de tratamento. Então, isso não era apenas uma rubrica destinada apenas à saúde, mas sim a fazer esse movimento. Num segundo momento, o então secretário, o doutor Alexandre Kieps, ele instituiu o Conselho Estadual de Tuberculose. E aí, já, doutor Mário, já encaminhando, e eu vou abrir aqui, se me permitirem, eu queria fazer um acordo de procedimento aqui, a gente vai abrir para a Secretaria de Saúde fazer a sua manifestação, a sua apresentação, que queremos ouvir a OPAS. Quero muito ouvir, quero muito agradecer aqui a presença do doutor Tiago, o Ministério Público, lá atrás, como presidente da Comissão de Saúde, na figura da doutora Márcia Lustosa, sempre foi um aliado importante dessa casa e desses temas, então, em seguida, a gente abre para as colocações. E aí, colocando também, doutor Mário, dois questionamentos. O primeiro é que chega até o nosso mandato, e esse mandato, como nós trabalhamos a questão do plano estadual de enfrentamento à tuberculose, chega ao nosso mandato, é notícias, e eu quero dar oportunidade à Secretaria de Saúde de esclarecer, notícias das mais diversas, que as coisas estão lentas, que a buocracia ingestou essas questões, então, eu quero, e devo fazê-lo como parlamentar e também como presidente da frente, eu quero entender melhor, quero, espero que a Secretaria nos mostre esse plano, como estão essas atividades desenvolvidas pela Secretaria. O segundo questionamento não é nem um questionamento feito de notícia trazida ao nosso mandato, é um questionamento pessoal que eu faço, porque o secretário que é, instituiu o Conselho Estadual de Tuberculose, no decreto que cria, ou na resolução que cria o Conselho, tem dois assentos para a Assembleia Legislativa, a presidência da Casa designou a Comissão de Saúde para proceder à escolha, a Comissão de Saúde, na figura do deputado Tande, que é, inclusive, uma pessoa que conhece muito bem, porque já foi secretário de Saúde, colocou em votação, e o secretário e a comissão decidiram que esses dois cargos, esses dois assentos, fossem ocupados por mim e pelo deputado Vitor Júnior. E, para a surpresa minha, e já se vai pelo menos seis meses, eu nunca fui convidada para uma reunião do Conselho de Tuberculose. Eu sei até que tem um grupo de zap, e o deputado Vitor Júnior e eu não fazemos parte desse grupo, eu não entendo por quê. Ninguém vai usar esse grupo, e as pessoas nos conhecem, ninguém vai usar esse grupo para tratar de outra coisa que não seja dos assuntos pertinentes à tuberculose. Então, o primeiro questionamento é por que o Conselho de Tuberculose ainda não se reuniu, salvo engano, acho até que o Carlos Basília pode me ajudar. Tem uma previsão lá no regimento, na resolução, que essa reunião se dê de tantos em tantos meses. A cada três meses. A cada três meses. Obrigada. Isso efetivamente não aconteceu. E eu acho que o Conselho de Saúde, ele tem uma função primordial na medida que ele é, conforme previsto, em toda a legislação, em todos os instrumentos de debate sobre o Sistema Único de Saúde, ele é um controle social. E eu acho que a gente não pode abrir mão desse controle social. E, por último, não menos importante, é dizer que essa frente não trata apenas da tuberculose. Ela trata também da HIV e de outras doenças. e que nós não estaremos aqui apenas tratando da tuberculose. Eu mesma já recebi. Desculpa. Luciana Targino. Obrigada. O Fórum ONG-AIDS também já me encaminhou a uma série de solicitações de oitivas e nós vamos estar. Por que da opção de ouvir hoje a questão da tuberculose? Não é protagonismo da tuberculose. É que nós temos uma doação expressiva da Assembleia Legislativa à Secretaria de Saúde para ser utilizada ao longo dos cinco anos e nós queremos saber até se precisamos fazer algum tipo de movimentação nessa casa para dar efetividade a essa decisão de outorga de investimento para fortalecer o atendimento. E, para terminar, nós não podemos perder de vista, e também aí a minha pergunta à representação da secretaria, e quero lhe dizer, doutor Magro, que fiquei muito feliz com o seu retorno. Não sei se o senhor ficou feliz, mas eu fiquei muito feliz. Porque eu sempre vi na sua pessoa uma pessoa disponível, uma pessoa comprometida, com todos os equívocos e dificuldades que a gente possa ter, eu sempre vi na sua pessoa e na pessoa do secretário Alexandre Queer, porque eu quero falar, na legislatura passada nós tivemos quatro secretários, salvo engano, em quatro anos. Mas sempre vi na figura do secretário Alexandre Queer, uma pessoa disponível, uma ação republicana, e quero dizer isso com muita tranquilidade, porque eu não sou da base do governo. Então, acho que um elogio feito por mim, não que eu seja melhor do que ninguém, mas um elogio feito por mim não é um elogio fácil, é um elogio de quem faz críticas duras ao governo do Estado. feito isso, eu preciso também apenas lembrar que participei nesse ano de um fórum de articulação da América Latina sobre a questão da tuberculose. O Estado do Rio de Janeiro se fez presente, eu quero até agradecer aqui a presidência da LERJ, e recentemente nós tivemos aí a grande conferência de altos estudos e o olhar de todo mundo é para 2030, que há metas a serem cumpridas até 2030, tanto para a tuberculose quanto para outras doenças, como para AIDS e outras doenças. Então, a gente também, a secretaria, tem que entender que vai ficar aí 23, 24, 25 e 26. Então, a secretaria também tem que focar 2030 para que a gente possa alcançar essa meta que é a meta de 2030. Então, feitas essas considerações, vou passar para o doutor Mário, e nós vamos ouvir aqui com objetividade, porque temos de encerrar também esta audiência às 12h30. Então, temos duas horas bem tranquilas para seguirmos aqui. e, ao longo das apresentações, eu vou citar e agradecer a presença de todas as pessoas aqui. Muito obrigada, doutor Mário. Deputado Tande, por favor, já justifiquei que o senhor estava chegando. Nós fizemos um acordo de procedimento, o doutor Mário vai fazer a apresentação, em seguida, a gente abre para todo mundo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a deputada Marta Rocha, o deputado Tande, como membros desta casa, a Casa do Povo, casa que representa a fala do povo por eleições diretas e democráticas. Isso é um dado muito importante. Também cumprimentar o vereador Paulo Pinheiro, também, representante do Legislativo, que também é eleito diretamente pelo povo, democraticamente, aqui representando o município do Rio de Janeiro, como vereador, e também como membro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro. O doutor Thiago, representando aqui o Ministério Público e os demais membros. Vou falar do Brasília, que é sempre um parceiro, sempre uma pessoa que cobra, mas também compõe. É uma pessoa que está sempre antenada na questão da tuberculose, da AIDS. Ele e o Roberto são pessoas que estão militando nessa área e representam muito bem o segmento social, o segmento academia também. Os demais membros da mesa, meu cumprimento. Eu vou informar primeiro a ausência da nossa gerente, a doutora Marnelli, ela está em uma agenda da tuberculose em São Paulo. Por isso, ela não está presente conosco. Nós fizemos, a deputada Marnelli, Marta, eu até conversei com a Carla, sua assessora, se nós faríamos uma apresentação. Nós preparamos uma apresentação breve para ficar mais claro a questão do que nós estamos fazendo, o que está sendo feito com o recurso que foi destinado bondosamente pela Alerj, com o intuito de fortalecer as ações de uma doença que realmente precisa de, não só investimento financeiro, mas investimento de energia e inteligência e capacidade de gestão. Tudo isso conta muito e nós vamos fazer uma apresentação breve. Eu combinei com a equipe, deputada, que nós faríamos uma apresentação, eu vou fazer uma apresentação, vai ficar ruim de eu enxergar. Se o senhor quiser ir para lá, tem microfone. Eu vou para lá, só para fazer o início da apresentação, nós vamos fazer uma apresentação compartilhada com a equipe técnica, uma parte da doutora Regina Zuin, uma parte da doutora Ana Lúcia, vai falar principalmente sobre a questão do laboratório, e uma parte com a doutora Deise representando a superintendência de Vigilância Epidemiológica Ambiental. Só lembrando, deputado, a senhora falou que ficou muito feliz, eu nem tanto. Exatamente, porque a primeira agenda importante é essa aqui. Eu estou aqui para responder por uma demanda importante do Estado, eu espero contemplar a expectativa em todas as questões. Nós vamos começar pela parte do projeto especificamente, e depois eu queria dar uma... Eu acho que eu vou inverter quando a senhora começou sobre o projeto, eu vou falar primeiro sobre a questão do Conselho, que é uma coisa mais objetiva, mesmo que gere algum debate, alguma discussão, mas eu acho que vai ser mais breve do que a gente apresentar de fato o que está sendo feito, as atividades que estão sendo feitas dentro do projeto. Com relação à questão do Conselho, do não funcionamento, da não continuidade das reuniões, a Secretaria de Estado, o Cabinete, a secretária, recebeu um questionamento do Conselho Estadual de Saúde sobre o Conselho por manifestando no seu conteúdo, no seu questionamento, a duplicidade de representatividade do segmento social, do controle social, uma vez que o Conselho está previsto dentro do sistema único de saúde como órgão único do Conselho. Isso está citado lá. Isso é uma coisa que foge à alçada técnica e essa demanda ficou sob avaliação do Departamento Jurídico da SES. Essa demanda foi tudo escrito? Foi, foi. Foi um documento encaminhado para... O senhor depois podia passar para mim? Sim, sim. Até eu sugiro, a minha sugestão. O que caberia à nossa área responder foi uma sugestão nos moldes do que foi feito pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, a criação de um grupo interministerial, em um estado do Rio de Janeiro ser um grupo intersetorial com composição de vários outros órgãos, poderiam ter a mesma fala, ou ligado ao Conselho ou ligado apenas à Secretaria. Mas, nós questionamos, inclusive, essa semana uma resposta da nossa assessoria jurídica que ficaram de se debruçar sobre essa resposta, uma vez que nós já tínhamos essa agenda aqui, nós não conseguimos uma resposta definitiva, mas eu sugiro, inclusive, que um dos encaminhamentos dessa audiência seja um questionamento à Secretaria de Saúde com relação a esse questionamento do Conselho Estadual de Saúde. Perfeito. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta, que eu esqueci de falar isso. Eu verifiquei uma ação da Ministra de Saúde exatamente na criação desse comitê interministerial. e, com o Conselho Estadual de Tuberculose ou não, eu acho que é pertinente que a Secretaria reproduza esse modelo. Acho que todas, não só a Secretaria de Estado e até na capital do Rio de Janeiro, por exemplo, que temos altos índices, eu acho, depois vou ouvir o vereador Paulo Pinheiro, eu acho também que nada impede a gente ter um comitê intermunicipal. então, é só para isso também, e eu vou fazer esse questionamento à Secretaria por escrito, se a Secretaria tem também entre as ações esse olhar de criar esse comitê intersitorial com todas as Secretarias. Diante de mão, a gente já chegou a conversar com a nova secretária, a doutora Cláudia Mello, que mandou um abraço para a deputada. Hoje ela está com outra agenda, infelizmente, como subsecretária, provavelmente, ela estaria aqui, mas como secretária ela está em uma outra agenda que conciliou com essa pauta de hoje, mas a gente já chegou a conversar, inclusive, como uma das alternativas, como foi, inclusive, a sugestão do Conselho Estudal de Saúde que se utilizasse a mesma estratégia de criação de um comitê e que esse comitê poderia se fortalecer tanto com representatividade de pessoas das secretarias de Estado como pessoas representando o segmento social, representando a sociedade civil como toda, representando a academia, isso ou o Ministério Público, a Lege, mas isso ainda está em uma fase embrionária. Eu só estou achando curioso porque a decisão do doutor Kiep é de 22, não é? 2022. 2022. E a mim me passou que esse tema tinha sido muito bem trabalhado internamente para a realização do Conselho. A mim me passou isso. Do Conselho Estadual de Saúde? Do Conselho Estadual de Tuberculose. Ah, sim, tá. Como tudo que era feito pelo doutor Kiep, como era sempre de uma maneira muito republicana, a mim me passou pelas conversas que eu tinha tido com ele que isso tinha sido bem trabalhado internamente. Por isso, eu estou surpresa com essa movimentação do Conselho Estadual de Saúde. Mas eu vou fazer a solicitação do pedido e das informações sobre o fato. Tá bom. Bom, com relação à apresentação, eu vou, então, dirigir para lá, começar a fazer a apresentação. Como eu falei, nós vamos fazer, tipo, um jogral. Pois não. Pode passar. Bom, é só um breve histórico. Em 2021, nós fizemos aqui a primeira reunião. Foi, como a deputada já antecipou, foi uma provocação do, então, presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, obviamente com a chancela do Corpo de Deputados do Estado, uma proposta de fazendo, abrindo mão do recurso do Odésimo destinado à LERJ para que fosse incorporado alguma ação de tuberculose. Então, inicialmente, até para vocês entenderem, falava-se em 100 milhões. e, na primeira conversa que nós tivemos com ele, ele falou, vocês podem fazer a proposta que vocês acharem que seja viável para a gente melhorar esse indicador, considerando que o Rio de Janeiro é um dos piores, considerando a taxa de incidência de casos novos de tuberculose. Então, em 2021, a gente fez essa apresentação. Só um minutinho, doutor Magro, não tem como jogar para a TV, para todos também pagar a TV? Isso. Tá bom. Obrigada. Então, em março, a gente aprovou o plano, nós apresentamos o plano na Assembleia. Esse plano, obviamente, na apresentação, a LERJ convocou secretários e prefeitos, além do secretário de Estado, nós tínhamos representação de gestores do sistema de saúde dos municípios para que houvesse comprometimento com a proposta que o Estado estaria realizando nesse contexto. Então, saiu uma deliberação, inclusive, aprovando os eixos que foram apresentados na LERJ. Nós apresentamos a proposta para os deputados. A deputada Marta, na época, era presidente da Comissão de Saúde. Outros membros da LERJ assistiram e concordaram, apoiaram e aprovaram aquela proposta preliminar, obviamente, naquela ocasião nós tínhamos nove eixos, na verdade. Depois, a gente melhorou, fomos reconsiderando alguns pontos, eles foram se unindo e nós chegamos a seis eixos que nós vamos apresentar a vocês aqui. Então, nós pactuamos na CIB, que é o Fórum de Pactuação das Diretrizes das Políticas de Saúde no Estado, pactuamos com os municípios, com os 92 municípios, esses seis eixos e que esse investimento fosse abrangente. Não era um recurso que o Estado utilizaria em ações próprias. Esses recursos poderiam, obviamente, chegar a atuar ou ser utilizado dentro do município. Em 2022, nós optamos por uma estratégia de utilizar um termo de cooperação com a OPA, já era uma experiência que o Ministério já vinha desenvolvendo, nós já tínhamos tido algumas experiências com a equipe da OPA na execução de recursos. A princípio, era a primeira vez que o Estado repassaria recursos, todas as vezes que a OPA contribuiu com o Estado, com conhecimento, tecnologias, foi com recursos da própria OPA. Essa foi a primeira vez que o Estado se prontificou, como já tinham outras experiências, tanto no Ministério da Saúde como em outros estados. Então, o Estado fez esse assinou esse termo de cooperação para o fortalecimento das ações, ou seja, para a implementação do projeto visando a facilidade. Vocês entendem que os procedimentos administrativos considerando a legislação para a aplicação dos recursos, se for contar tanto com o Estado, com o mecanismo de aplicação do Estado ou dos municípios ou até do próprio Ministério, ele é muito mais moroso. E, através do termo de cooperação, a gente conseguiria dar um pouco mais de agilidade à utilização desse recurso. Então, nós, em abril de 2022, fizemos a elaboração do PTA, primeiro plano de trabalho, a abertura oficial do projeto em 16 de 8, foi quando nós começamos a fazer os primeiros eventos, as primeiras contratações para incorporar dentro do projeto. Tudo vai estar mais detalhado à frente. Em março de 2023, foi a assinatura desse PTA, pode passar. Aqui, eu só coloquei porque, quando eu comecei com a Carla, apenas para dar a sinalização, acho que todos aqui estão militando dentro da área de tuberculose, obviamente, sabem que o indicador do Estado não é o melhor, a gente está falando de uma taxa de incidência que evoluiu de 71 em 2017 para 81 em 2022, e se comparar com o Brasil, que manteve praticamente uma linha, 36 em 36, o indicador no Rio de Janeiro foi, piorou, ele teve uma queda em 2020 explicada pela Covid, foi mais por subnotificação do que propriamente uma redução de casos, pode passar. Quando a gente definiu o projeto, nós definimos alguns municípios prioritários, por quê? 86% dos casos do Estado do Rio de Janeiro estão contidos nessas cidades, ou porque são ali, aquele primeiro aglomerado ali, é a região metropolitana 1 e 2, os municípios da Baixada com a capital e os municípios do outro lado da Bahia, São Gonçalo, Niterói e Itamoraí, estão nesses municípios, considerando o campus o único fora desse eixo metropolitano, porque campus também tem uma peculiaridade que outros municípios de outras regiões também têm, que é um sistema prisional, que automaticamente se contabiliza no contexto da população do município, automaticamente, e é também uma cidade que tem situações que se assemelham ao contexto urbano, que é aglomerações, densidade populacional, com baixa qualidade de vida, por aí. Então, a gente fechou isso. Dentro desses 16, 19, na verdade, porque tem três municípios com sistema prisional, a gente abrangiu, mesmo que os municípios tivessem uma taxa de incidência menor, não estivessem dentro desses 16, consideramos outros municípios por conta da presença do sistema prisional. Volta Redonda e Resende, Itaperuna. Pode passar. Aqui é a assinatura do termo, o objetivo geral é estabelecer o sistema de governança que articule política de vigilância, atenção à saúde e apoio social no enfrentamento do TB no Estado do Rio de Janeiro nos próximos cinco anos. Então, é um recurso total de 246 milhões que foi desenhado que se distribuiria, é como se a gente falava vamos fazer uma divisão por cinco, vai dar em torno de 49 milhões, 50 milhões por ano. Então, a gente vai mostrar aqui no final os recursos que já foram executados até o momento e o planejamento para os próximos anos. Pode passar. Na verdade, a gente está contando a utilização desse recurso de setembro de 2022 para cá. O recurso começou de fato a ser aplicado. Então, a gente está fazendo agora um ano de aplicação desse recurso. E existe já o recurso de saldo para 2023 e já também um aporte novo que a gente vai apresentar no final. Então, eu vou convidar a Regina, a Regina Zuin, que ela vai falar sobre os eixos. Bom dia, pessoal. Obrigada, Mário. Primeiro, eu quero agradecer e espero corresponder, conseguir falar aqui para vocês. A forma como a gente apresenta nem sempre é muito fácil da gente entender a totalidade do projeto, porque ela, de alguma forma, é segmentada. um eixo, ele tem transversalidade com outros. Então, talvez a gente possa se repetir ou alguma coisa não aparecer no eixo, mas que bom que a gente tem oportunidade para tirar dúvidas e espero que as coisas possam aparecer. Eu acho que é muito bom que a gente esteja aqui hoje, porque isso é uma possibilidade que a gente tem também de apresentar o que nós estamos fazendo, que nem sempre é tão fácil a gente conseguir dar visibilidade para essas ações. Como o Mário falou, então, são seis eixos que foram aprovados. Uma coisa também que eu acho importante da gente saber é que esse projeto, a gente costumava dizer que esse projeto começou como é um carro que a gente estivesse trocando pneu com um carro andando. Então, a gente teve que fazer várias coisas, vários acertos, antes que, à medida que o projeto ia se desenvolvendo. e uma das coisas mais importantes que a gente fez foi exatamente essa revisão desse plano de trabalho. Então, todas as ações que o projeto desenvolve hoje, elas são decididas, elas são fundamentadas em todo um processo que a gente fez de revisão do plano de trabalho. E essa revisão não foi uma revisão que foi feita só pelo corpo técnico, mas foi feita também com base em oficinas de planejamento que a gente fez nos municípios com a participação ampla de técnicos dos municípios para nos aproximar da realidade, para então definir algumas prioridades, algumas coisas mais próximas da realidade e também a questão das próprias metas e indicadores, porque o projeto tem suas metas e os indicadores, a gente também teve uma preocupação de olhar para esses indicadores e desmembrar os indicadores para que a gente pudesse ter facilidade de monitorar e comparar esses indicadores com o nível nacional e ver o que estava acontecendo no município. Então, esses trabalhos, eles precedem e eles são feitos de forma contínua. O ajuste é contínuo. Então, acho que é importante, eu gostaria de fazer essa pontuação. O primeiro eixo, então, é esse, que é a descentralização das ações de tuberculose para a atenção básica, acho que todo mundo sabe da importância que isso representa hoje para o controle da tuberculose. A estratégia de saúde da família, hoje, é a maior parte da atenção primária em saúde, ela hoje chega nos territórios, há uma recomendação da descentralização para que a gente possa facilitar o acesso dos usuários cidadãos ao serviço de saúde. Quanto mais próximo da residência, mais fácil que essa pessoa tenha condições tanto de fazer o seu diagnóstico como fazer o seu acompanhamento. Mas isso, embora seja, teoricamente, muito bom, isso já se tem comprovado que funciona, isso não é uma tarefa fácil em muitos locais. Então, por isso, eu vou pedir para passar o próximo. A gente tem visto, essas ações que estão propostas e o que foi realizado está em andamento, vão aparecer, que eu vou ler, porque talvez nem todos consigam ler, cada ação dessa, ela está precedida ou está sendo acompanhada de N outras atividades para chegar nisso. Por exemplo, contatação de equipes multidisciplinares. Hoje, os municípios, eles contam com um trio de apoiadores, que são assistentes sociais, enfermeiros e sanitaristas, que foram para os municípios, estão nos municípios e estão no sistema prisional, para fazer esse apoio, tanto o apoio para a organização, para a gestão, como também para as ações de descentralização. Então, esses profissionais, eles estão permanentemente nos municípios e no sistema prisional. Semanalmente, os técnicos estão presentes para fazer essas ações. A primeira grande ação que foi feita por esses apoiadores foi justamente um diagnóstico situacional do município. Ah, poxa, mas outro diagnóstico situacional? Sim, porque quando a gente chega no território, é que a gente sabe de fato como as coisas acontecem. É quando você visita a unidade de saúde, quando você vê os entraves que existem e vale ressaltar que a vida das pessoas nem sempre foi muito fácil, apesar do pacto que foi assinado aqui. Muitos apoiadores começaram a trabalhar sem ter locais para que eles pudessem ficar. Foi difícil, às vezes, encontrar um espaço, encontrar uma capilaridade para poder fazer essas ações acontecerem no território. Então, esse diagnóstico situacional foi feito e isso faz parte do diagnóstico situacional. O diagnóstico situacional permitiu a gente saber o percentual de unidades efetivamente que existe no município de Estratégia de Saúde da Família, quais ações de tuberculose já estão descentralizadas, quais não estão, quais municípios estão totalmente centralizados, aqueles que têm equipe completa, os que não têm equipe, como é que está essa questão de RH. A gente tem município, por exemplo, que, quando o projeto chegou, tinha quatro anos que não tinha médico no programa de controle da tuberculose. Todo esse movimento serviu também para que a gestão municipal reconhecesse a importância de ter o técnico, ter o profissional no programa de controle da tuberculose. Então, as situações, elas foram diversas. E isso permitiu a gente olhar mais claramente para poder, então, aprimorar, detalhar o planejamento. E, com base nisso, os planos de intervenção que eu falei, que foram colocados, foram feitos, foram realizados nos municípios, como a gente não conseguiu fazer em todos, a gente também usou oficinas que nós fizemos para fazer os planos com os municípios. Então, todos têm planos de intervenção elaborados por eles mesmos, identificando os principais problemas, quais seriam as possíveis soluções e como que o Estado pode cooperar. E uma outra coisa que está em andamento, mas está em andamento não é porque não começou, ela está em andamento porque ela é extremamente complexa, que é a reestruturação e adequação dos fluxos nas referências secundárias. Então, isso daí já foi iniciado desde o início do projeto, mas ele continua em permanente reconstrução à medida que as coisas vão acontecendo e se modificando, demandam novas decisões. Certo? Próximo, por favor. Eu nem sei o que está passando. Aí você... O outro eixo é o aperfeiçoamento do suporte social. Ah, sim. Talvez a gente possa já dizer no eixo 1 o que a gente já caminhou. O que a gente já caminhou é variável, depende de município a outro. Nós temos municípios com ações totalmente descentralizadas, como é o caso do município do Rio de Janeiro, como é o caso do município de Mesquita, e nós temos outros em que as ações de controle da tuberculose estão centralizadas ainda no programa de controle da tuberculose. E, para a gente fazer essa descentralização, não é também uma tarefa automática, porque isso pressupõe toda uma organização da rede de apoio para que possa acontecer. Eu não posso fazer detecção e pensar em descentralizar diagnósticos se eu não tenho rede de laboratório, se não existe um fluxo para que essas amostras sejam coletadas nas unidades de saúde, se o recurso humano do laboratório é insuficiente. Então, a descentralização, é importante a gente entender que ela pressupõe todas essas outras ações que estão em outros eixos e que vão correndo paralelamente. Então, eu acho que é isso, é importante, e está realmente, em alguns municípios, está caminhando o processo de descentralização, alguns com definição de unidades-piloto para fazer a descentralização, para fazer os ajustes, outros, a gente tem aperfeiçoado para onde já está descentralizado, a Ana Paula fez assim, a gente tem tentado melhorar os processos para facilitar ainda mais o acesso. O segundo eixo é o aperfeiçoamento do suporte social e o investimento em controle da TB na população privada de liberdade, população em situação de rua. Bom, gente, como já foi falado aqui, eu não sei nem se foi falado, agora já não lembro, a primeira grande ação do projeto, que foi em janeiro de 2021, foi o repasse do auxílio alimentação para os 92 municípios do Estado. Essa foi a primeira ação, quando apresentar o orçamento, vocês vão ter oportunidade de ver o valor que foi destinado. Esse foi um repasse que foi feito de fundo a fundo, todos os fundos municipais de saúde receberam o auxílio, esse auxílio é destinado a todos os doentes com tuberculose, não só de um grupo populacional específico, e ele poderia ser usado pelo município de diversas formas, da forma como o município conseguisse organizar melhor, através de cesta básica, através da compra de auxílio de alimentação, da forma como fosse possível. É um recurso específico, não pode ser usado para outro fim. E o que a gente tem desse recurso, que foi em janeiro de 2021 até o momento, é que apenas 17 dos 92 municípios conseguiram utilizar o recurso. Desses 17 municípios, quatro estão dentro daqueles 16, 19 que o Mário apontou como municípios que a gente escolheu como prioritários. Então, o recurso se encontra lá. Não tem problema, o município, se ele tiver quatro casos por ano, ele tem lá o recurso para quatro doentes para seis meses de tratamento. Então, as dificuldades são diferentes para os municípios muito pequenos ou para um município tão grande quanto a capital, mas a realidade que a gente tem no município do Rio até o momento, você não conseguiu ainda, estava em processo de licitação, se eu não me engano, Ana Paula, em processo de compra, mas ainda não está totalmente efetivado. Com base nesse, nesse resultado, digamos assim, a gente mudou a estratégia. E a gente achou que era mais fácil, então, que o recurso para a alimentação, porque a gente entende o seguinte, doentes com tuberculose, todos nós aqui sabemos quem são. São as pessoas mais pobres da sociedade, são as pessoas mais vulnerabilizadas, mais que estão em grandes dificuldades sociais e econômicas. Então, a alimentação é fundamental para essas pessoas, para incentivar o tratamento. Então, a gente viu que isso é uma coisa importantíssima. Então, se a gente conversar com equipes de consultório na rua, como nós conversamos agora recentemente, a primeira demanda tem que ter alimentação, porque se não tiver alimentação, dificulta as pessoas até na tomada da medicação. E é um incentivo para que a pessoa permaneça em tratamento e não interrompa antes do sexto mês. Então, a gente mudou agora, em vez de ser fundo a fundo, o Estado, através da cooperação técnica, vai adquirir o vale, os vale alimentação, não sei qual é o plural disso, vales alimentação, que vão ser entregues aos doentes com tuberculose diretamente. Então, para isso, está sendo feito um termo de referência com a OPAS, a OPAS vai fazer o processo de licitação. é importante a gente entender que existe uma dificuldade, porque nós estamos falando aí de mais ou menos 17 mil pessoas no Estado, é o Estado todo, a empresa tem que ter, dispor de serviços em todos os municípios para que o usuário possa acessar o seu recurso. Então, isso está sendo feito, está sendo feito o processo de licitação. A gente já fez o termo de referência e a gente já teve uma primeira tentativa que não foi bem sucedida, porque as empresas não se apresentaram, acho que em função da complexidade, a gente está fazendo os acertos que a gente entendeu que eram necessários para facilitar a apresentação das empresas. Então, é isso, a proposta é que esses auxílios, esses cartões, sejam entregues diretamente na Secretaria Municipal e aí a Secretaria Municipal, à medida que o caso é notificado, tem uma vinculação com a notificação do caso, porque a gente trabalha com estimativa, o município teve uma estimativa de tantos casos, o recurso pressupõe essa estimativa, mas o vale, ele só é acionado à medida que o caso é notificado. Então, é notificado, o indivíduo passa a receber, passaria, receber, vai passar a receber, automaticamente, esse recurso pelos seis meses de tratamento. Então, isso está em andamento. A outra coisa, a outra ação proposta é a articulação intersetorial entre estados e municípios, tanto no estado quanto nos municípios. Gente, isso está em andamento, isso é uma prioridade da gerência de tuberculose, é uma prioridade da superintendência e da secretaria. Há muito tempo que a gente vem tentando fazer essas pontes com as outras secretarias, para que a gente reconheça a importância desses outros setores. Se não houver essa parceria, é difícil caminhar. Geralmente, os nossos doentes, as pessoas que adoecem por tuberculose, também são usuárias do sistema da assistência social. Eles também estão, muitas vezes, na justiça, na segurança pública, na habitação, em outras políticas. Então, a gente está tentando fazer essa articulação já faz um tempo. e a gente já teve, por exemplo, reunião agora, mais recentemente, com a Secretaria de Assistência Social do Estado, para fazer os pactos necessários, e isso está em andamento em todos os municípios. Todos os municípios, esse trio de pessoas que estão, tem buscado a articulação intersetorial com a assistência social, com a habitação, com outros setores do município, que possam facilitar tanto a busca dessas pessoas, o diagnóstico, como a continuidade dessas pessoas em tratamento, porque esse é um grande problema que a gente enfrenta, é o problema da interrupção de tratamento. Então, essas pessoas, elas têm, aliás, interrupção de tratamento, vale, bom, a gente vai chegar nisso depois. E, assim, então, isso está sendo feito em todos os municípios de forma contínua. A articulação com a sociedade civil, ela também tem sido feita. No momento, a gente tem o projeto que foi aprovado com o fórum TB-CEDAPS, que é uma ação que está em andamento, que também já se encontra e já está em andamento. O pessoal da sociedade civil está aqui, o pessoal do CEDAPS. Oi? Já houve, inclusive, o repasse do recurso, exatamente. A outra ação, essa ação dos apoiadores descentralizados, já falei que isso está acontecendo, o investimento laboratorial para o sistema privado de liberdade, a gente tem a população privada de liberdade. Então, algumas coisas já foram feitas. Que foi um investimento que a gente fez laboratorial com a compra de no-break, de cabine de segurança biológica, estufa, autoclave e o teste rápido molecular, que são coisas que estão sendo feitas de investimento no sistema, fora os apoiadores que a gente já falou ali em cima, que estão atuando no sistema prisional também. Também na população privada de liberdade, tem a alocação da unidade móvel com raio-x. Essa unidade móvel, ela vai ter um IA ali, que é a questão da inteligência artificial, que é para poder facilitar a questão do diagnóstico. Quando é feito o exame, então, já é feito isso. Com a população em situação de rua, tem o que está sendo proposto, que é a Casa de Apoio, que está em andamento. E a gente tem também a questão dos comunicadores populares periféricos, que também está em andamento. Eu não sei. Alguém quer complementar alguma coisa aqui? Andréia, Deise? Não? Então, tá. Então, a gente pode... Depois, eu acho que vocês vão ter a oportunidade da gente poder falar mais. Então, vamos lá. O próximo. Ah, sim. Isso daqui são materiais que já foram elaborados, que são a cartilha com elaboração participativa de material educativo, que a gente está reeditando para que possa chegar às pessoas. E o guia para controle da tuberculose em população em situação de rua também foram materiais que já foram elaborados e que também estão sem divulgação. No eixo 3, tem o fortalecimento da vigilância epidemiológica, estabelecendo fluxos adequados para garantir a captação de recursos. Doutora Regina, desculpe. Eu só pedi à senhora se a senhora pudesse acelerar um pouco, porque a gente... É isso que eu estou pensando. Eu estou muito devagar. Eu vou mais rápido. Sabe o que é? É que eu fico querendo falar daquelas coisas todas e não dá. Não, estão mandando eu andar mais rápido ainda. Então, o fortalecimento da vigilância epidemiológica, eu acho que todo mundo sabe disso. A gente está tentando qualificar as informações. Então, vamos passar isso. a gente tem a contratação dos carros, os apoiadores para a gente qualificar a informação, a gente tem a qualificação das informações dos municípios, os boletins epidemiológicos e painel epidemiológico. Tudo isso já foi realizado. Então, vou acelerar nisso, porque eu acho que o pessoal aqui entende o que é isso. Se tiver dúvida, depois a gente posta. Vou correr. Então, esses aqui foram os dois documentos publicados, o boletim de tuberculose de 2022 e de tuberculose na população em situação de rua. No eixo 4, teve o aperfeiçoamento das gestões e monitoramento dos programas de controle da tuberculose municipais e estaduais. Então, isso aí também já está aqui, tem lá. Aqui, o que a gente fez? Os apoiadores descentralizados, os monitores, isso também já foi realizado. Eu não sei se vale a pena a gente falar tudo o que foi e o que não foi. Eu não sei se é essa a intenção. O que fica mais fácil para o entendimento? Terminar assim? Vocês acham melhor assim? É porque eu gosto da coisa participativa. Eu estou perguntando para não dar tempo. Está bom, não dá tempo. Então, está legal. Então, assim, os apoiadores descentralizados, isso foi realizado, as capacitações que estavam previstas de manejo de tuberculose, vigilância epidemiológica, planejamento de saúde, avaliação e monitoramento também foi realizada, capacitações que estão em andamento, tem algumas, oficinas locais de planejamento foi realizada, as mobilizações que a gente faz para a Dia Mundial e Estadual de Enfrentamento de Tuberculose também realizadas, as reuniões bimestrais com os coordenadores do PCT também foram realizadas. E no eixo 5, a construção e aperfeiçoamento de atividades integradas, com comorbidades que facilitam o desenvolvimento da TB, aperfeiçoamento das equipes de controle de TB. Eu preciso ler isso tudo ou dá para você ler isso? Não, não. Então, as ações, o que foi realizado, as parcerias com a IST, hepatite virais, foi realizada, biossegurança e unidade de referência, 39 visitas já foram realizadas, também está em andamento, a organização e expansão da rede laboratorial para diagnóstico também está em andamento, a manutenção e aquisição de equipamentos que também está em andamento, ampliação do teste rápido e a cultura universal foi realizar, da articulação com lacém está sendo feita e o motoboy para o transporte de material biológico também está em andamento. Então, aqui é para mostrar um pouco a rede de teste rápido molecular para tuberculose, como é que está... Ana Lúcia vai falar. Quer pegar aqui? Vai lá. Bom dia, pessoal. Só para dar a sequência, a gente... A senhora podia se apresentar? Desculpa, eu sou a Ana Lúcia Fontenelle, sou farmacêutica bioquímica lá da gerência estadual e a gente lá na gerência tem uma sub-área de laboratório. A gente sabe que o laboratório que rege, que organiza as ações no Estado é o LACEM e a gente fica fazendo articulação e tentando, próximo aos municípios, ver como ajudar a andar, até porque a área de laboratório, embora crucial para o diagnóstico, ao longo dos últimos anos ela está muito lábio. A gente cada vez mais vê a terceirização dos laboratórios. E, com isso, a gente tem uma rotatividade de profissional muito grande. Então, a gente trabalhar e preparar laboratórios para assumir o cargo que a gente se propõe nesse projeto, que é ampliar ao máximo e capilarizar ao máximo o diagnóstico laboratorial não é uma tarefa assim tão simples. Até porque o diagnóstico que nós tínhamos, assim, muitos, é tão lábio que a gente tinha um panorama até a semana passada e soubemos esses dias que o município, que a gente já estava todo mais ou menos desenhado para assumir um teste rápido molecular, a máquina, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Terceirizou. A gente não vai investir num laboratório que, muitas vezes, o programa nem sabe qual a razão contratual que consta nas cláusulas. A gente foi descobrindo ao longo dos tempos que tem municípios que contratam laboratório que entregam o resultado de um BAR, que, pelo manual, é no máximo 24 horas, em 40 dias. Então, assim, a gente está tentando chegar também nesses locais, mas é um pouco mais complicado. Então, a gente está tentando, vem, está em andamento dentro dessas articulações todas que a Regina falou, que o Mário já colocou, que os coordenadores e que a equipe da gestão municipal de saúde entenda a importância de também se interar dos laboratórios que compõem o seu município. Então, a gente tem, não sei se ficou meio fora de foco, aquele fluxo primeiro, na verdade, a gente tem os testes rápidos moleculares, que foi uma tecnologia que o Ministério já implantou há alguns anos e que vem, é um ganho muito expressivo. E nós tínhamos aqui no Rio um número de máquinas doadas e a gente agora, com esse fortalecimento, esse financiamento, a gente está comprando mais máquinas. Então, hoje, a gente já comprou prioritariamente, em condições emergenciais, uma para o sanatório penal, priorizando a população privada de liberdade, a Regina falou, no eixo anterior, está mais descrito, então, todas as necessidades que o sanatório penal, o laboratório do sanatório penal apresentou, foram cumpridas de imediato, e a gente tem mais alguns para a gente chegar naquele mapa do lado. Sobre o teste rápido, uma coisa importante de falar, que a gente já conseguiu e foi talvez o melhor e maior ganho, a gente começou a avançar, como o Mário falou, a partir de setembro, então, a gente fez um diagnóstico dessas máquinas, todas que o Ministério doou. E, pessoal, quando o Ministério doou, no termo de doação, talvez alguns saibam, estava incluído que o dono, o munícipe, o secretário ou o diretor da unidade seria responsável pela manutenção da máquina. E isso não foi realidade. A maioria dos municípios a quem foi cedido, a máquina foi doado, não fez isso. Então, a gente estava com máquinas, embora elas tenham módulos individuais que podem operar individualmente, mas, se eu tenho uma máquina de quatro só com um módulo operante, eu tenho a capacidade reduzida a 25%. E aí a gente já conseguiu isso com essa verba. Então, a gente, no final do ano passado, até o início desse ano, a gente fez o levantamento de que unidades e que máquinas precisavam de manutenção, isso saiu em agosto, a gente conseguiu concluir a manutenção. Então, hoje, todo o Rio de Janeiro, Estado, todas as máquinas do Rio estão 100% capazes de funcionar. Isso é um dado importante, que era uma queixa que todo mundo sempre fazia, que tinha máquinas inoperantes, a máquina enguiçava um módulo, e aí, automaticamente, a gente ia perdendo a capacidade. Então, esse talvez para a população de laboratório, mais próximo da assistência, isso foi o ganho mais importante que a gente teve. Então, dá para a gente olhar aqui, está meio esquisito, porque o Estado é grande, a gente já tem, aqui do lado, à minha esquerda, o fluxo na primeira fase de 2023. A parte mais escura ali, mais vermelha, são todos os municípios que mandam as suas amostras para o IETAP, que concentra a imensa maioria dos nossos municípios. Que fica em Niterói, isso. É o Instituto Estadual de Doenças do Tórax. Esses municípios, o número é muito grande, mas a carga de pacientes, o número de pacientes não é tão expressivo assim, ele está mais ou menos equilibrado. Mas a distância geográfica é muito grande. Então, o nosso planejamento, e aí a gente vai chegar para o outro mapa, é a gente ter um panorama como o da minha direita aqui, de ter, pelo menos, em cada região, uma máquina, ainda que ela não vá atender a mesma quantidade de exames que as máquinas dos municípios prioritários, mas o paciente, a gente vai garantir uma amostra de qualidade, porque a gente vai andar menos com essa amostra pelos caminhos aí da vida. a contratação dos motoboys para o transporte de amostra também é uma queixa importante, isso está em andamento, e a ampliação também das culturas. Todas as propostas que o Ministério tinha para o Rio de Janeiro, a gente está tentando avançar um pouco a mais. Então, também está previsto a compra do MGT, que é a cultura líquida, para a gente ter mais máquinas. Hoje, a gente só tem uma no LACEM, o LACEM para atender todo o Estado, isso realmente fica, ele fica meio engarrafado ali. Então, existe uma proposta para lá e uma proposta para campos, não só porque ele tem um sistema prisional também, tem uma população importante, é um município prioritário, mas como ele atenderia a região norte e noroeste com mais conforto, mais tranquilidade para os pacientes e os nossos cidadãos daquela região. Então, o anterior era o teste rápido molecular e aqui da cultura, além da cultura líquida, como eu falei do MGT, a gente já tem, há muitos anos, a proposta de centralizar a cultura pelo método Ogawa, que é uma metodologia mais simples, digamos assim, do que o Loewenstein, que é aquela primeira lá de trás, que a gente sempre estudou o nosso padrão ouro. E aí o Estado já doou, tem doado ao longo dos anos, estufa, autoclave, mais recentemente, cabines de segurança que foram compradas por conta da pandemia. Então, essas cabines hoje, elas animam aos municípios, aos laboratórios, a fazer tecnologias mais arrojadas, porque não são necessárias para o TRM, para a baciloscopia, que é o mais básico, mas isso foi uma compra por conta do início da COVID, da portaria ministerial, que exigia que a baciloscopia fosse feita com o cabine. Esse processo foi tão longo que acabou a pandemia, as cabines chegaram agora. Então, a gente também está descentralizando, porque elas vão ter uma utilidade muito importante nos laboratórios. E aí a gente também teve um ganho que está em andamento, a gente conseguiu aumentar um pouquinho a nossa equipe para fazer a visita. Como a Regina falou, o diagnóstico que os municípios dão para a gente são muito variáveis. Então, a gente tem, por exemplo, um laboratório que diz que manda, no questionário que a gente mandou, no primeiro inquérito, que ele mandava amostras de teste rápido molecular para o LACEN, quando o LACEN não tem TRM. Então, a gente não sabe quem falou, quem escreveu, se foi erro. Então, agora a gente está com também o aporte dos carros para a gente, para a equipe, transitar mais pelo Estado e mais gente na equipe. A gente está fazendo essas visitas em loco, sempre priorizando, vai pela... Aí a nossa ordem de prioridade meio que anda, porque aparece um incêndio no meio do caminho ou um município mais complicado, a gente para e volta atrás. Então, volta só lá no TRM, só um ganho importante, que antes de agosto a gente tinha duas máquinas 100% inoperantes, que era a Belfor Roxo e a de São Gonçalo. Então, agora, São Gonçalo, pelo tamanho do município, por toda a complexidade dele, estava impactando demais o Ariparreira. E a gente, agora, com a manutenção, São Gonçalo ficou independente e a gente já está... já deu uma aliviada. Eu acho que... Então, gente, esse aqui, o eixo 6, é do investimento em inovações tecnológicas. isso daqui, por exemplo, são as três coisas que estão em andamento. A pesquisa, uma pesquisa que a UFRJ Macaé está fazendo, que é a questão da interrupção de tratamento. Está em andamento e em fase de aprovação no comitê da OPAS. Essa pesquisa, para a gente, é extremamente importante. Por que essa pesquisa é importante? porque a gente precisa reduzir as nossas taxas de interrupção de tratamento. E, muitas vezes, a forma, os motivos, os fatores motivadores da interrupção, eles são fatores conhecidos e outras vezes não. São objetivos, mas também podem ser subjetivos. Eles também podem estar relacionados tanto a vulnerabilidades do indivíduo quanto a vulnerabilidades dos serviços. então podem ser de ordem programática ou não. Então, com esse estudo, o que a gente espera fazer é compreender melhor o que está acontecendo em termos de interrupção para a utilização de tecnologias leves relacionais, que são aquelas tecnologias das relações que são estabelecidas entre profissionais e usuários cidadãos, para que a gente possa entender em profundidade a questão da interrupção do tratamento e poder intervir sobre essas questões que estão nas subjetividades ou nas organizações das equipes. Então, essa seria uma das equipes, uma dos investimentos em tecnologia que está em andamento. A pesquisa da Rede TB, que está ali, em impacto, em auxílio alimentação, é porque uma das ações desse projeto, uma grande ação prevista, um grande investimento, é naquilo que a gente já falou, que é do Vale Alimentação. Só que a gente precisa corroborar que esse investimento, a importância desse investimento, porque existem estudos que mostram, que impactam o resultado de tratamento. Então, a gente vai fazer isso porque tem uma justificativa. São pessoas empobrecidas, pessoas que muitas vezes não têm como se alimentar, têm dificuldade na hora de fazer o uso da medicação, porque não estão alimentados, então isso diminui efeitos adversos, isso aumenta a adesão, vários estudos comprovam isso. Mas a gente precisa entender da maneira como a gente vai fazer no nosso Estado, se isso vai ser efetivo. Ou seja, o impacto desse auxílio que chega diretamente a esses indivíduos, como que ele vai impactar o resultado de tratamento no final. Então, essa é uma das pesquisas que está sendo feita. e a outra é que, feito esse repasse do recurso do auxílio alimentação, qual vai ser o impacto efetivo que nós vamos ter no Estado? Então, a gente vai fazer o auxílio alimentação, baseado e amparado por todas as informações, todos os estudos que existem que mostram que isso impacta o resultado de tratamento, mas nós pretendemos também saber efetivamente no nosso Estado, com o repasse que nós vamos fazer, qual vai ser o impacto disso. Então, para isso, vai ter uma pesquisa para entender o impacto nos municípios. E outras pesquisas adicionais que nós estamos recebendo, que a gente vai analisar, para que daqui para frente, porque a gente já tem pesquisas epidemiológicas, outros estudos que a gente está recebendo para serem analisados e que possam ser implementados. No momento, essas duas estão em andamento, mais efetijado, no Comitê de Ética da OPAS, já... Enfim. Agora saiu. Quem fala agora? Eu vou falar daqui, menos que estou aqui com a apresentação do celular. É só uma demonstração do que foi empenhado até o momento, foi executado. Nós fizemos o primeiro investimento em 2021. Foi um investimento de partida, porque a gente entendia que garantir o acesso ao tratamento e não a interrupção por conta do apoio social para as pessoas que precisavam, como a Regina deu esse destaque, é um condicionante importante para a manutenção da doença. É o abandono. Então, a gente sabe que é por conta da condição social das pessoas terem acesso a esse medicamento e, muitas das vezes, o abandono, ele é levado por conta da falta de condições dessas pessoas. Então, a gente investiu de partida em 20 milhões, a gente está colocando ali 19 milhões, mas houve mais um investimento de 500 mil para a cidade de Volta Redonda, na ocasião, porque foi um erro de calcular do número de pacientes e Volta Redonda estava com um número menor. Então, a gente fez a correção para 20 milhões. Então, foram investidos esses 20 milhões. É uma situação importante que a gente precisa destacar, que, decorrido dois anos, a gente entende que esse investimento já poderia estar sendo utilizado. A Regina fez um relato que 17 municípios, se a gente for considerar apenas os prioritários, só quatro conseguiram fazer a execução, a gente entende toda a dificuldade dos municípios. Muitos alegam a dificuldade de execução por falta mesmo de fornecedor, de condições. Alguns já faziam o trabalho com outros recursos, não usaram o recurso, mas já estão fazendo por conta de outras estratégias e a gente vem cobrando isso em todas as oportunidades que a gente tem, seja na CIR, seja na CIB. A gente, de vez em quando, cobra essa questão e a gente avisa que os órgãos de controle estão cobrando e vão continuar cobrando tanto a SES quanto os municípios. Isso não é uma transferência de responsabilidade para os municípios. A gente só está dizendo que, de fato, o que caberia a SES, a gente entendeu que seria muito mais fácil, muito mais ágil. E, assim, só para colocar essa discussão, não está muito fácil fazer a execução da segunda estratégia, que é a compra via OPAS. Então, a gente ainda está fazendo uma experiência dessa segunda etapa, que é uma etapa também, um tanto quanto difícil, porque você vai ter que fazer a distribuição para 92 municípios. Como você vai fazer esse Vale de Alimentação? Então, é isso que está... A gente espera que essa segunda estratégia seja mais eficaz e eficiente do que a primeira. Nós temos um investimento que foi previsto no início, no planejamento de 30 milhões para adequação, reforma, investimento na estruturação do IETAP. Tem um procedimento em andamento, foi feito um movimento com a CEINFRA para que esse procedimento fosse feito pela Secretaria de Infraestrutura, o repasso do recurso para a CEINFRA. Isso está em tramitação, a gente não tem a dimensão ou conhecimento de como está no momento em etapa, está funcionando como ele já vinha funcionando, porém, a gente ainda tem essa expectativa desse recurso que ele tem aí esse prazo de cinco anos para ser feito. O tema de cooperação com a OPAS, ele foi calculado em torno de 196 milhões, ao longo dos cinco anos, então nós já passamos uma primeira parcela de 56 milhões e 800, em 2022 foram executados pela OPAS 12 milhões, o plano para 2023 já, com todos esses processos que estão em andamento, chegaria a 60 milhões, então o Estado ainda tem que repassar cerca de 17 milhões para completar os dois anos. Se a gente somar esses recursos que foram utilizados tanto na primeira, lá em 2021, com o repasso do município e com o repasso previsto para 2023, o de 2022, 56 milhões mais os 17 milhões, a gente chega perto de 100 milhões que fazendo um cálculo médio, o que a gente espera utilizar esse recurso dos 246 milhões vai dar uma média de 50 milhões por ano. então a gente conseguiu nesse primeiro momento aplicar o recurso ou com transferência e aguardando a execução desse recurso pela OPAS. A gente vai só ler essas considerações, a lei só vai ler, pode ler, só para a gente garante, a Deise é superintendente, ela e a Andréia são duas assessoras que eram assessoras, são assessoras da superintendência e elas ficaram quase que 70% do tempo delas acompanhando esse projeto. Só para quantas pessoas ficassem em pé, para ficassem em pé o pessoal da secretaria lá do projeto. Todas essas pessoas estão atuando dentro do projeto, estão no nível central, incorporando o projeto para a coordenação do projeto. Não é só a equipe da GERTE, nós tínhamos seis ou sete pessoas, hoje nós temos mais de 20 pessoas envolvidas nesse procedimento. Pode falar, Deise, rapidinho. As considerações finais que a gente está trazendo é que, qual é o cenário que a gente hoje pode observar? É um cenário que a gente considera inédito, que é contar com recursos financeiros e com um corpo técnico experiente e ampliado, muito focado e propositivo em relação a soluções estruturais capazes de intervir na propagação da doença e nos resultados desfavoráveis do tratamento. Eu falo pessoalmente que tem sido um privilégio, se eu falo, me emociono aqui, mas tem sido um privilégio atuar junto com uma equipe tão séria, competente e comprometida com todos esses objetivos. Existe uma estrutura de gestão constituída, a gente trabalhou no sentido de estabelecer. Isso tudo tomou tempo. Quando a gente fala que a gente executou 12 milhões no primeiro ano, porque nós levamos um tempo para estruturar essa gestão do projeto, a seleção, a contratação de todos os profissionais que iam atuar, até que, então, o projeto fosse lançado em agosto do primeiro ano. Então, essa gestão está sendo feita por um grupo condutor que tem os técnicos com expertise reconhecida na questão da tuberculose e que as assessoras da superintendência têm participado ativamente. A gente tem também uma participação ativa e qualificada da consultora OPAS, a Carol, que tem sido companheira. e, eventualmente, a gente conta também com o Cleidson, que está aqui hoje, por exemplo, nesse momento que o Mário trouxe do estudo técnico preliminário, da elaboração do termo de referência para a gestão desse auxílio alimentação, do Vale Alimentação, especificamente, a importância dessa consultoria da OPAS, considerando que a gente começa a extrapolar limites da competência específica do Estado. É muito mais simples a gestão municipal de uma iniciativa desse tipo do que a gente trazer para o Estado toda a complexidade dessa gestão. Então, a gente está contando com essa consultoria na busca de uma alternativa para conseguir que isso chegue finalmente ao cidadão, ao usuário. E, sobre o planejamento estratégico, a Regina já falou, mas que foram revisitados todos os instrumentos que já tinham sido elaborados e construído um planejamento estratégico, um mapa estratégico, e esse planejamento que foi feito de uma forma como um exercício em um evento com todos os profissionais contratados, a partir de um problema, se não me engano, uma situação, um problema, depois ele foi na prática com o apoio da nossa Cláudia Barbosa, nas oficinas feitas localmente, a construção desse planejamento local, e toda uma agenda de monitoramento, acompanhamento e apoio para que esse planejamento realmente consiga ser concretizado. Isso tudo extrapola o que se tinha capacidade de fazer antes do projeto. O monitoramento semanal do hall de atividades relacionadas à execução das ações previstas no plano de trabalho anual, a gente criou também com a nossa contratada com especialização em gestão de projetos, mecanismos para que a gente conseguisse semanalmente acompanhar o que está seguindo o planejamento, o que está em atraso, o que está acontecendo, para que a gente leve um grupo condutor semanal para não perder o timing e conseguir conduzir o processo dentro daquilo que ele foi planejado. No entanto, com todas essas tentativas de uma gestão responsável, existem singularidades que determinam a presença e a perpetuação da tuberculose nos municípios, que eu acho que isso não é novidade para ninguém. A nossa colega ali sabe muito bem. E essas singularidades, elas estão, assim, tem sido observado que elas tanto podem ser de ordem técnica, que a gente tem visto, no retorno desses apoiadores municipais, o quanto que há fragilidades na estrutura dos programas, o quanto que há fragilidades nos processos de trabalho dessas equipes, na insuficiência da composição das equipes para o grande desafio que se coloca. Então, existem singularidades técnicas, a questão da vulnerabilidade social, que eu acho que ninguém desconhece aqui dos que estão presentes, e as questões político-institucionais, que são ainda para a gente também um entrave muito importantes. Então, e essas condições todas vão perpetuando a tuberculose nos municípios. É preciso, então, rever questões estruturais, de acolhimento também da população através de políticas públicas, para que a ação técnica possa chegar, para que o técnico que a gente tem governabilidade consiga realmente se concretizar, a gente precisa das políticas públicas, e eu vejo esse espaço aqui como fundamental para que isso realmente se fortaleça. Os recursos precisam caminhar paralelamente e se somar a essas políticas públicas de amparo social, já que a tuberculose orbita primordialmente nas classes sociais mais vulneráveis. Isso a gente tem diagnóstico fechado a respeito. O auxílio alimentação e transporte são essenciais, a gente está falando o tempo todo disso, e não por acaso o projeto prevê no seu planejamento a alocação de cerca de 47% do seu investimento total no fomento a esses fins. Inclui alimentação e também o transporte. E os desafios? Acho que eu gastaria aqui uns 10, 20 slides para falar de desafios que se colocam. Então, tentando ter alguma síntese disso, os desafios, a convergência de esforços entre órgãos públicos com estratégias integradas e transversais de enfrentamento à tuberculose, sobretudo entre as secretarias de saúde, segurança, de assistência, que é a proposta que a gente tinha da atuação no Conselho com uma agenda em que a gente convidaria a cada temática a secretaria mais implicada naquilo e essa seria a nossa condução. A gente foi pego por um acidente de percurso que impediu essa articulação que, tecnicamente, sem dúvida alguma, é o caminho que a gente precisa seguir. O engajamento dos gestores locais tem sido colocado como um enorme desafio, porque, sem esse engajamento, a gente não chega à garantia dessa estrutura necessária para essas ações de diagnóstico e controle e a promoção da articulação intersetorial. A gente tem experiência no evento de experiências exitosas no município onde a gestora se aproximou totalmente do projeto e o quanto que ela capitaniou a articulação intersetorial, como que isso tem sido significativo. Então, o engajamento dos gestores, a gestão de pessoas é um grande desafio para a gente, porque, nessa coisa de que vamos colocar os trios nos municípios e diferentes categorias pela complexidade e tudo, a gente tem agora um contingente de profissionais que a gente tem que dar conta dessa gestão. Então, esse é um desafio que a gente precisa ainda ter uma série de qualificações no sentido de garantir que as competências se adequem às funções que estão desenhadas, a garantir também da satisfação e do comprometimento desses profissionais do tempo todo, não perder isso durante a condução. e a superação de barreiras e dilemas da cooperação intergovernamental. Que isso, sem dúvida, por exemplo, eu e o André, a gente comenta que a área técnica, ela quer resolver tudo, não é? Assim, a área técnica quer que tudo a gente consiga realizar e a gente esbarra nas questões da própria política de vigilância que determina as competências de cada esfera. Então, de repente, a gente quer estruturar o programa, a gente quer conferir uniformidade ao programa de turismo. Doutora, eu vou pedir para a Saga concluir. É a última fala. A gente quer fazer essa uniformização, mas o quanto que a gente extrapola a competência e alguns investimentos, qual a sustentabilidade disso a partir da saída do projeto. Então, são esses os desafios, fora a saúde prisional, a investigação de óbitos, a regulação, e aí a gente segue infinitamente. Obrigada. Antes de passar para o deputado Tante, para o nosso promotor, eu queria só fazer duas ponderações aqui. Primeiro, já pedi ao doutor Mário que feche a sua agenda da secretaria para o dia 10 de outubro às 10 horas da manhã. Nós vamos mandar um convite, tudo isso, mas ter na agenda, mais ou menos, que o deputado Tante em alguns momentos faz, e eu também, a gente tem aqui a reunião da comissão de saúde presidida pelo deputado Tante. A gente já sabe que dia é, então já sabe que tem que fechar aquela agenda para estar presente na reunião. Então, no dia 10, depois no dia 24, de 15 em 15 dias, a secretaria já vai fechar, por gentileza, essa agenda. O mesmo sentido da OPAS, que nós não vamos conseguir aqui ouvir como deveríamos, e temos que ter uma oitiva, claro que está tudo sendo apresentado aqui, mas o executor do programa é a OPAS, e a gente quer degustar melhor todos esses desafios, todos esses empecilhos, e comemorar todas as vitórias. Dá uma justificativa aqui para a doutora Alexandra Sánchez, que representa o falo permanente do sistema penitenciário, como já conversado aqui com o deputado Tandes, a questão da saúde prisional vai ser um dia nosso aqui, porque ela precisa ser vivenciada para se poder superar esse problema. Já pedi ao nosso promotor que esteja conosco sempre. Acho que a sua presença vai ser muito interessante. E já pedi ao doutor Mário que nos disponibilize esse material que foi apresentado, e também eu vou pedir por escrito a questão dessa apresentação do orçamento feita pelo senhor. O senhor não colocou no slide, então a gente não tem... Está no slide? Está. Está no slide? Porque eu não... Acho então que não apareceu, porque foi lido pelo senhor. Eu, pelo menos, posso estar equivocada, mas eu não vislumbrei aqui. Mas, de toda sorte, melhor ainda que já está ali. Eu vou abrir aqui para o deputado Tandes, que é presidente da Comissão de Saúde e vice-presidente dessa frente. Vou abrir aqui para o nosso promotor e depois, rapidamente, vou abrir para uma saudação das pessoas que estão conosco, já entendendo que as audiências que nós não conseguiremos discutir todo o planejamento apenas nesse momento dessa audiência. Mas acho importante ouvir o nosso promotor, que vai ter alguns questionamentos que já poderão ser trabalhados por nós na próxima reunião. Deputado Tandes. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Marta, Mário, querido amigo, em nome de quem cumprimento todos os componentes da equipe da Secretaria de Saúde, vereador Paulo Pinheiro, demais colegas da mesa. Eu estou muito feliz de estar podendo participar dessa frente, iniciativa da deputada Marta, e acho que a gente tem a oportunidade aqui de avançar de uma maneira bastante prática em algumas questões que são tão importantes como a gente viu aqui hoje. Vou dar algumas opiniões bem práticas, como eu costumo tentar ser. Eu fui secretário de Saúde durante quase seis anos no município de Resente e vivenciei um pouco essa experiência do que foi falado aqui e anotei algumas coisas que eu acho que é importante a gente destacar. A colega falou agora no final sobre a questão da importância de centralizar, mas na prática algumas coisas são muito difíceis para os municípios do interior, como o Mário falou também aqui na apresentação dele. tem municípios que não conseguem fazer algumas compras e alguns contratos, licitar algumas coisas. Lá em Resente, para vocês terem uma ideia, nosso departamento de compras, e eu acho que é uma secretaria bastante organizada, a gente tocava ao mesmo tempo entre 300 e 400 processos de compra, de licitação, então é um volume muito grande, a saúde demanda muita coisa e para municípios pequenos é muito difícil conseguir comprar. Muitas vezes a gente não consegue orçamento, a gente não consegue achar preços em banco de preços, às vezes perde dois, três meses só tentando fazer orçamento, e quando você consegue fazer a licitação não vai ninguém, pelo volume que é feito, enfim, então em alguns casos é muito difícil, eu costumo contar, deputada Marta, um caso que aconteceu comigo lá, em 2018 eu autorizei um processo de compra de bicicletas para os agentes comunitários de saúde, bicicletas novas, e a gente fez a licitação, a primeira licitação, ganhou uma empresa de Goiás, e para nossa sorte, no dia que ela ligou para confirmar o local de entrega das bicicletas, ela perguntou para a pessoa lá da secretaria, ela comentou que estava mandando as bicicletas desmontadas, aí a gente falou assim, mas como assim as bicicletas desmontadas? Aí ele falou assim, não, no termo de referência, vocês compraram bicicletas, vocês não falaram que eram bicicletas montadas, e aí, pior que tinha razão, não estava falando que era bicicleta montada, aí fomos abrir um processo de contratação de uma empresa para montar as bicicletas, na primeira vez, demorou um tempão para conseguir cotação, na primeira vez que foi licitado não apareceu ninguém, fizemos de novo uma segunda licitação, também não apareceu ninguém, fizemos uma terceira vez, aí apareceu uma empresa que ganhou, e o preço para montar a bicicleta era maior do que o preço pago para comprar a bicicleta, e aí anulamos todos os dois processos e fizemos um terceiro processo para comprar as bicicletas já montadas, e aí veio a pandemia, veio tudo, o resultado, as bicicletas foram entregues para os agentes como o Estado de Saúde agora, em março de 2023, depois de cinco anos, então, só para dar um exemplo de como é difícil, às vezes, na ponta, executar esse tipo de compra, então, eu acho que é uma opção extremamente inteligente vocês usarem a OPAS para centralizar o que for possível e o que for necessário em termos de compra, de contratação, o que for possível fazer na OPAS, eu acho que é, pela OPAS, eu acho que é muito interessante. Também passei por uma experiência esse ano, um parente muito próximo meu ficou internado em um hospital particular, numa cidade próxima, a Resende, quatro meses na UTI, e com câncer de pulmão, em determinado momento, acharam que o diagnóstico, fizeram um diagnóstico de tuberculose nele, e aí a gente precisou, foi orientado pelo médico lá, que a acompanhante que pernoitava com ele no hospital fizesse o teste também, possível contactante e tal, e foi uma dificuldade enorme para fazer o teste nessa cidade. Não conseguiu fazer o teste, tive que encaminhar, pedir para ir a Resende para fazer o teste, não estou falando que a Resende é a oitava maravilha do mundo, não, a gente tem um monte de problema lá também, mas teve que procurar outra cidade para fazer o teste. então acho que tem que ter um alertazinho aí, pegar o desvio padrão dos municípios que não estão testando ou estão testando muito abaixo, e a gente, acho que pelo que você falou, vocês já estão fazendo isso, mas na ponta lá, com certeza, tem lugares que acham que é muito trabalhoso, enfim, então acho que é uma coisa também que a gente podia fazer. Acho que a grande contribuição, deputada Marta, que essa frente pode dar, a gente já tem um diagnóstico, a gente tem um recurso, tem um plano bem feito, bem elaborado, é auxiliar a secretaria no acompanhamento e no monitoramento da execução do plano. Então acho que, se a cada 15 dias, como está previsto aqui para a atuação dessa frente, se a gente puder olhar a cada eixo desse aí, esmiuçar as ações e convocar os atores que não estão aderindo ainda da maneira ideal, convocar os municípios, convocar os secretários de saúde, enfim, ajudar a secretaria de saúde nessa mobilização e engajamento, acho que é a grande ação que a gente pode tomar. E só para encerrar, reforçar o que a senhora falou com relação ao Penaísp também. Vou dar a experiência de resenha. Acabei de mandar uma mensagem aqui agora para o diretor da nossa casa de custódia lá, perguntando quantos casos de tuberculose você tem aí hoje. Aí ele falou, acabou de responder. Um que encerra o tratamento dia 21 de outubro agora. A gente implantou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde em Resende, funciona muito bem, e eu acho que a gente tem que brigar muito para que todos os presídios do Estado tenham as equipes funcionando perfeitamente e com aderência total a esse plano aqui. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, já vai estar dando um salto enorme para conseguir atingir as metas que estão previstas aqui. Então, agradecer a todos pela participação e dar os parabéns para a deputada Marta pela iniciativa. Na linha do que o deputado Tanti está falando, e eu acho bem interessante essa ótica da gente estar fomentando aí a solução dos problemas, essa frente pode, inclusive, realizar audiências regionalizadas. Então, esse é um bom diagnóstico que a secretaria pode fazer. A gente percebeu aqui algumas ações que estão concentradas em uma determinada região do Estado. Então, essa frente pode se dirigir a essa região e facilitar a articulação com o prefeito, com os secretários. A gente também pode fazer esse gesto. E aí a gente vai escolher um outro dia que não seja terça-feira. Aí a gente vai articular aqui com o deputado Tanti, provavelmente, uma segunda ou uma sexta, mas eu acho que a gente pode já, doutor Márcio, a gente já sair com esse pressuposto de ter nas nossas audiências um dever de casa, como bem colocou aqui. Olha, avançamos aqui, aqui ainda não conseguimos avançar, precisamos do apoio e a gente pode estar fazendo essa articulação. Vou passar para o nosso promotor que vai dar aqui a sua contribuição, agradecendo mais uma vez ao doutor Tiago Joffle pela sua presença e já ouvindo as suas ponderações e, com isso, já nos prepararmos para a próxima também, para o próximo encontro. Bom dia a todos. Agradeço a deputada Marta pelo convite, pela acolhida. Tenho que confessar que eu estou bastante, estava, estou ainda bastante nervoso com essa participação. Eu acho que não especificamente por estar em uma audiência pública ou na LERJ, mas em função da importância do tema. É um tema que tem me mobilizado bastante e as oportunidades de falar sobre essa situação são muito raras. Então, quando a deputada diz que a gente terá desdobramentos dessa conversa, a possibilidade de esmiuçar cada um desses pontos, isso me tranquiliza um pouco, porque eu fiquei bastante enrolado com o desafio de trazer aqui uma apresentação sobre todos os dados que o Ministério Público reuniu sobre a execução do termo de cooperação e da situação da estratégia de enfrentamento à tuberculose no sistema prisional. Eu digo no sistema prisional porque eu peço desculpa também a todos os integrantes da mesa por me abreviar nas saudações exatamente por conta do desafio do tempo e da minha preocupação em dar conta de todas as... de repassar o máximo de informações possíveis para todos. eu falo especificamente do tema da saúde prisional e do enfrentamento à tuberculose na prisão porque eu sou titular da segunda promotoria de tutela coletiva da saúde da capital essa promotoria tem um recorte específico de atribuições ela atua no acompanhamento da política pública de saúde prisional e saúde mental na capital do Rio de Janeiro mais algumas outras atribuições mas principalmente essas duas políticas então minha aproximação com o tema do termo de cooperação e com o enfrentamento da tuberculose se dá exatamente em função dessa atuação na saúde prisional e a tuberculose na saúde prisional ela é talvez o principal desafio o principal problema e pela grandiosidade da ocorrência desse tipo de violência na prisão é possível dizer que o problema da saúde prisional o problema da tuberculose na prisão não é um problema específico ou exclusivamente da prisão ele é o problema da tuberculose no estado do Rio de Janeiro sem a gente enfrentar a questão da tuberculose nas prisões a gente não vai conseguir avançar no enfrentamento da tuberculose no estado do Rio de Janeiro segundo os dados da Feucruz eu agradeço a doutora Alexandra por essa pelo repasse dessas informações eu vou ser bem sucinto aqui porque eu quero concentrar minha segunda parte da minha fala nos documentos que a investigação do Ministério Público reuniu mas só para dar um breve retrato disso que eu falei a tuberculose ocorre nas prisões 35 vezes 11 vezes mais frequentemente do que na população livre as pessoas morrem por tuberculose nas prisões 11 vezes mais do que elas morrem na população livre 20% de todos os casos de morte de causas naturais nas prisões estão relacionados associados à ocorrência da tuberculose somente 40% dos casos de tuberculose comunicados são efetivamente diagnosticados e por meio de de teste confiável e somente 20% dos casos são tem acesso ou foram testados efetivamente por meio do TRM que é a forma de diagnóstico mais precisa se a gente isolar o sistema prisional do restante do estado a ocorrência de tuberculose nas prisões é o segundo ente segundo município segunda estrutura onde mais ocorre tuberculose no estado do Rio de Janeiro primeiro a cidade do Rio de Janeiro e depois o sistema prisional só que a cidade do Rio de Janeiro tem milhões de habitantes o sistema prisional tem pouco mais de 40 43 mil pessoas privadas de liberdade então 12,5% de todos os casos de tuberculose no estado do Rio de Janeiro acontecem no sistema prisional o Rio de Janeiro fora do sistema lidera essa contagem a metade dos casos ocorrem no município do Rio de Janeiro mas depois do estado do município do Rio de Janeiro é o sistema prisional com 12,5% e em terceiro lugar do Caxias com 5% para a gente ter uma noção da enormidade da contribuição do sistema prisional para a ocorrência de tuberculose no estado do Rio de Janeiro e no caso do município do Rio de Janeiro o bairro que tem mais incidência de tuberculose é o bairro de Bangu embora a densidade demográfica em Bangu seja pouco expressiva se vocês pegarem os dados do último censo Bangu tem uma incidência uma taxa de incidência de tuberculose de 723 enquanto o segundo bairro Jacaré tem uma taxa de incidência de 485 então o sistema prisional é um dos que mais contribui certamente depois do capital é o que mais contribui e dentro do município do Rio de Janeiro Bangu é onde a tuberculose está instalada e existe uma unidade de referência em Bangu dentro da rede a gente falou aqui que é preciso conhecer se interar dos laboratórios que existem na rede existe um laboratório na rede em Bangu e o nome dele é sanatório penal hospital sanatório penal que é um equipamento do estado do Rio de Janeiro esse equipamento do estado do Rio de Janeiro ele não conta sequer com um cadastro ativo no cadastro nacional de estabelecimentos de saúde ele está absolutamente sucateado não é de hoje há muitos anos e em função disso o Ministério Público entrou em 2012 com uma ação civil pública quando o estado do Rio de Janeiro pediu a condenação do estado para aparelhar equipar contratar RH estabelecer fazer todo o planejamento que agora se propõe fazer com 250 milhões de reais em 5 anos embora o recurso para isso não fosse nem uma fração desses 250 milhões de reais o estado do Rio de Janeiro já foi condenado há vários anos em 2018 o Ministério Público ingressou com uma ação de execução dessa condenação que até hoje não foi cumprida pelo estado do Rio de Janeiro esse equipamento sanatório penal ele há vários anos eu tenho aqui um histórico desde 2015 ele tem uma ocupação dos seus leitos muito inferior a 50% mais recentemente 30% chegando a momentos abaixo de 20% de ocupação das suas vagas ali as pessoas do sistema prisional não são internadas no hospital sanatório penal quando necessitam de atendimento especializado e internação até porque o seu acautelamento nas unidades prisionais é superlotado e isso favorece a transmissão da doença nos últimos anos desde pelo menos 2017 com um pico em 2019 mas ainda assim a contribuição dos casos de tuberculose na prisão para no número total dos ocorridos no município do Rio de Janeiro tem aumentado drasticamente e a qualidade dos diagnósticos do sistema prisional tem caído também drasticamente em 2019 a percentual de casos de diagnósticos por TRM no estado do Rio de Janeiro na população livre era de 37% e no sistema prisional era de 27% portanto abaixo mas em 2022 a incidência de diagnóstico por TRM na população livre passou a 45% e no sistema prisional a menos de 20% 19,1% então os diagnósticos no sistema prisional eles são de baixa qualidade e o estado foi reduzindo a a a realização desse tipo de diagnóstico especializado no âmbito do sistema prisional ao longo dos últimos anos essa é uma situação que é conhecida que acontece dentro de um hospital que é da rede do estado do Rio de Janeiro é mas essa essa realidade cujo saneamento já foi determinado pelo poder judiciário intimado governador secretário de estado de saúde secretário de estado de administração penitenciária a cumprir e sob pena de incidirem em crime essa essa condenação sequer foi considerada para fim de elaboração do termo de cooperação da UPS ninguém levou em consideração a situação calamitosa em que estava se encontrava o hospital sanatório penal que é a referência para assistência secundária e o teste diagnóstico no sistema prisional na hora de abelar o plano para execução de 250 milhões de reais em 5 anos essa pergunta foi feita pelo ministério público diversas vezes a secretaria de estado de saúde da secretaria de estado de administração penitenciária e todas as vezes a resposta foi rigorosamente essa de que a condenação do estado do Rio de Janeiro a fazer funcionar decentemente o hospital sanatório penal não estava abarcada no planejamento do termo de cooperação firmado entre a secretaria de estado de saúde e a opas e com isso eu passo a segunda parte da minha fala que está relacionada a um inquérito instalado no início de 2022 momento que eu assumi a titularidade dessa promotoria de justiça para acompanhar a execução dessa ação civil pública onde o estado já está condenado a fazer funcionar o hospital sanatório penal e a construir uma forma de atuação em rede que permita o enfrentamento à tuberculose dentro do sistema prisional não vou ler aqui todos os itens da condenação mas se a gente tiver desdobramento acho que isso é importante ser feito e aliás isso devia estar sendo considerado na execução do projeto porque o estado está condenado efetivamente a executar isso isso é central para o enfrentamento à tuberculose do sistema prisional mas a resposta é sempre no sentido de que isso não está abarcado pelo termo de cooperação e isso é um assunto a ser enfrentado pela Secretaria de Administração Penitenciária que por sua vez diz que não tem competência nem condições de fazer esse tipo de ajuste bom quando foi instaurado esse inquérito a primeira dirigência que eu fiz foi ir à UPA de Gericinoa ao pronto-socorro geral em Itaugostim foi uma visita que eu fiz em agosto de 2022 com a companhia da professora Alexandra Sanches e ali a gente constatou que a UPA ela vinha recebendo o maior número de casos de internação para tuberculose maiores do que os casos encaminhados ao sanatório penal e as queixas da equipe técnica da UPA eram muito frequentes porque no sanatório penal não tinha raio-x para detecção de tuberculose não tinha DRM não tinha nenhuma forma de diagnóstico então as pessoas eram encaminhadas à UPA para serem diagnosticadas e eram internadas na UPA porque o hospital sanatório penal dizia que não tinha médicos plantonistas não era um hospital de verdade não poderiam internar uma pessoa ali porque eles não teriam como atender essa pessoa se ela porventura agravasse e o relato da UPA era que uma pessoa para ser internada no hospital sanatório penal ela tinha que estar com condições de saúde impecáveis porque do contrário ela era transferida para a UPA e isso retrata aliás os dados de 20% de ocupação dos leitos no hospital sanatório penal que não internava rigorosamente ninguém e continua não internando ninguém para efeitos da sua capacidade a segunda visita então ainda em agosto de 2022 foi no hospital sanatório penal contei novamente com o apoio da professora Alexandra Sanches porque eu sou leito num assunto e ali a gente verificou que naquele dia 30 de agosto de 2022 tinha 28 presos internados no hospital sanatório penal que tem uma capacidade declarada de 113 leitos naquela ocasião em agosto de 2022 o raio-x estava inoperante o raio-x móvel que existe disse que está sendo comprado novo agora mas existe está sucateado está parado no pátio do hospital sanatório penal estava na parada o laboratório naquele momento só realizava exame de baciloscopia TRM e cultura estavam aguardando a certificação da capela de biossegurança os profissionais do sanatório diziam que não tinham conhecimento ou tinham muito pouco conhecimento tinham ouvido falar sobre um termo de cooperação entre a SES e a OPAS àquela altura em agosto de 2022 em 1º de setembro de 2022 portanto um dia depois dessa visita o Ministério Público pediu uma recomendação à CEAP baseado num parecer da Fiocruz dizendo que era recomendando que fosse retomada a realização dos exames de TRM e cultura no hospital sanatório penal porque segundo a literatura e os pareceres técnicos não existia exigência de utilização de capela de biossegurança para a realização desses testes que foi confirmado hoje aqui pela bióloga da Secretaria de Estado de Saúde então o Ministério Público fez essa recomendação essa recomendação foi acatada mas até hoje existem processos trarados no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária em que o laboratório do sanatório penal resiste à realização desses exames enquanto não tiver capela já existe capela hoje mas há anúncio de que não tem contrato de manutenção que isso pode ser paralisado a qualquer momento esses avisos são feitos insistentemente no dia 6 de abril de 2022 portanto logo no início da minha disponibilidade antes desses fatos eu acompanhando a expansão da política nacional de assistência integral à pessoa privada de liberdade PNASP e a expansão das equipes de atenção primária prisional nas unidades do Rio de Janeiro hoje todas elas contam com equipes completas eu estive visitando a estrutura da cadeia pública José Antônio Costa Barros para ver como seria implantada a equipe de atenção primária prisional ali e constatei com o auxílio do diretor que me mostrou de fato que existia uma sala no reboco em obra e lá dentro existiam dois equipamentos de raio-x na caixa sem nunca terem sido utilizados não sabia a origem daquilo um raio-x de tronco e o outro raio-x odontológico isso é objeto de um outro inquérito civil que ainda está em tramitação e esses aparelhos um foi o odontológico para o sanatório penal o outro foi para a porta de entrada a cadeia pública Frederico Marques exatamente para fazer os exames de admissionagem de ingresso para poder detectar precocemente a ocorrência de tuberculose mas ainda hoje eles não funcionam talvez isso pudesse ser objeto de reflexão da própria do termo de cooperação mas nesse sentido eu nunca tive nenhuma informação de que isso seria feito hoje eles continuam parados lá dois anos depois aguardando atualmente a instalação de ar-condicionado numa sala preparada para isso não é exatamente a falta de equipamento que a gente está tratando em agosto de 2022 foi a primeira vez que essa promotoria teve contato com o plano estadual de controle e eliminação da tuberculose do estado do Rio de Janeiro que prevê então o dispêndio de 250 milhões para serem gastos em cinco anos onde a especificação do que será feito especificamente em saúde prisional eu nunca encontrei eu leio o documento e não sei dizer o que será feito com esses recursos no prazo de cinco anos e honestamente até hoje eu não sei desse recurso de 250 milhões de 90 milhões mais de um terço será está previsto de ser empregado na forma de auxílio alimentação esse que a gente está tendo tanta dificuldade de executar e já iniciou inclusive o Rota Redonda com repasso de 20 milhões recurso esse 20 milhões que se fossem utilizados para fazer funcionar o sanatório penal seria mais do que o suficiente mais do que o suficiente mas a gente vai ver isso logo em seguida ainda em outubro 7 de outubro voltei ao sanatório penal numa reunião mais ampla em que fui apresentado à equipe do termo de cooperação a gerência estadual de tuberculose da SES a Secretaria Municipal de Saúde estava lá com a sua saúde prisional que já ingressa por força da política da PNASP a Fiocru estava lá e nessa ocasião em outubro também o raio-x ainda não funcionava o hospital de referência do estado do Rio de Janeiro para a saúde prisional não tinha um raio-x funcionando para a detecção da doença disse a direção que a recomendação feita pelo Ministério Público para que a TRM fosse feita estava sendo cumprida apesar da exignação dos profissionais do laboratório e foi dito na ocasião por parte da gerência de hiperculose que o termo de cooperação a princípio não abarcaria gastos com manutenção de equipamento e que a responsabilidade para a gestão do sanatório penal continuaria sendo da CEAP e não da SES apesar da expertise da Secretaria de Estado de Saúde e da assinatura do Estado do Rio de Janeiro de participação na PNASP a PNASP não é uma política municipal é uma política nacional de saúde que abarca todas as esferas de atuação do SUS houve expansão das equipes de atenção primária pelos municípios mas a Secretaria de Estado de Saúde ainda não decidiu se participar da política ativamente com seus equipamentos de atenção secundária dentre eles por exemplo o sanatório penal que continua sendo gerido não se sabe com que recurso pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária o Ministério Público então no final de outubro pede o envio dos relatórios de execução financeira e técnica do termo de cooperação entre a OPA e a SES e no dia 29 de novembro de 2022 é enviado o relatório referente ao primeiro semestre de 2022 foi o primeiro relatório a que eu tive contato sobre a execução desse termo de cooperação junto com o envio desse documento a SES informou que no dia 22 de novembro de 2022 teria havido uma reunião entre o secretário de saúde secretário de administração penitenciária junto com assessores da Secretaria de Estado da Casa Civil com vistas a discutir a possibilidade de transferir para a SES a gestão do hospital estadual sanatório penal que atende a população privada de liberdade no âmbito da própria PINASP o superintendente de virgem de doença epidemiológica e epidemiológica ambiental inclusive disse que estava num processo de alinhamento entre a SES e a SEAP para no âmbito da implantação da PINASP é fundamental para a clareza de avaliação quanto à necessidade um alinhamento SES e SEAP estão em processo de alinhamento de suas atribuições no âmbito da implementação da PINASP para saber afinal de contas o que faz em saúde no estado do Rio de Janeiro no âmbito da PINASP se é a SEAP e se é a SEAP e é fundamental para a clareza a avaliação quanto à necessidade de revisão das ações previstas no plano de trabalho no termo de cooperação para rever o plano de trabalho no termo de cooperação é preciso saber quem faz o que em saúde estadual no âmbito do estado do Rio de Janeiro se é a SEAP se é a SEAP quem gere no hospital sanatório penal quem não gere o que se faz ali e assim por diante isso segundo a própria SES em novembro de 2022 e nesse mesmo mês no dia 14 o juízo da quinta vara da fazenda pública dá uma decisão muito contundente mandando intimar o governador o secretário do estado de saúde o secretário do estado de administração pertenciária para que cumpra no prazo de 60 dias todas as obrigações as condenações da ação civil pública movida pelo ministério público a todos esses 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 servidores a todos esses autoridades o governador o secretário do estado e o secretário de administração pertenciária foram efetivamente intimados em 23 de março de 2023 mas não há nenhuma notícia sobre quem gere o hospital sanatório penal quem custeia o sanatório penal e muito menos sobre o cumprimento das obrigações impostas embora o estado do rio de janeiro tenha separado 250 milhões de reais para enfrentamento à tuberculose no estado do rio de janeiro recurso esse que está sendo executado para a secretaria de estado de saúde e que seria suficiente para por exemplo pelo menos colocar em funcionamento um equipamento hospitalar da responsabilidade do estado do rio de janeiro e de referência ao enfrentamento da tuberculose no estado mas não temos notícia de que isso esteja sendo feito em 27 de janeiro de 2023 nesse ano isso é um capítulo a parte não vou me lembrançar sobre ele porque eu já passei o meu tempo eu quero ir para pontos mais relevantes mas existem outros serviços prestados no sanatório penal muitos dos quais necessitamos não existem mas existe o Ministério Público descobriu que existe um serviço de fisioterapia respiratória que ao longo de um ano inteiro fez 24 atendimentos e consultei a SES consultei a Secretaria Municipal de Saúde e a resposta da gerência de hiperculose foi de que não havia na literatura previsão do emprego desse tipo de fisioterapia para atendimento a paciente de hiperculose do estado do rio de janeiro fiz uma outra recomendação a SEAP dizendo que era melhor usar esse equipamento para fisioterapia motora já temos uma série de presos baleados cadeirantes deficientes e existe decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que seja também enfrentado esse problema mas a SEAP diz que não vai fazer a transferência desse serviço e que além de atender os tuberculoses atenderá no sanatório penal também pessoas não diagnosticadas com tuberculose algo que ela sempre argumentou que seria um empercebio completo para as pessoas circularem pelo sanatório penal tendo em vista o risco de contágio mas isso é um capítulo à parte em 6 de março de 2023 eu pessoalmente fui à reunião de instalação do Conselho Estadual de Luta Contra a Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro na sede da Secretaria de Estado de Saúde e participei da reunião de abertura disse na reunião de abertura que estava muito preocupado com a execução desse termo de cooperação disse na oportunidade que a saúde prisional era um ponto fundamental para ser trabalhado disse que não tinha a menor noção de qual era o planejamento do termo de cooperação em saúde prisional a doutora Alexandra sugeriu a realização de uma audiência de uma reunião extraordinária do comitê foi marcada essa reunião para a mesma semana para poucos dias mais à frente eu disse que gostaria de estar lá e nunca mais tive notícia do que aconteceu do que houve com o conselho do porquê se a reunião aconteceu ou não nada fico até mais tranquilo achei que era uma falta comigo também agora eu vejo que o meu dissabor é diminuto diante da informação de que essa nenhuma atualização era dada tão pouco a Assembleia Legislativa que aliás faz o reservou os valores para serem executados no âmbito do termo de cooperação em 10 de maio de 2023 a promotoria de justiça pede a chefia a secretaria da casa civil uma reunião para tratar do assunto sanatório penal já que secretário de saúde secretário de administração pertenciária discorda não sabe efetivamente quem gere o hospital sanatório penal esse e-mail solicitando uma reunião foi recebido mas eu nunca obtive resposta da casa civil tampouco em 16 de maio de 2023 então o ministério pede a SES e a CEAP informações sobre os avanços das tratativas sobre afinal de contas quem gere o hospital sanatório penal além de pedir também a SES informações agora oficiais afinal de contas e a tal reunião técnica de urgência e o conselho estadual de luta contra a tuberculose do estado do Rio de Janeiro e assim e assim por diante a SES responde dizendo o que disse hoje que o conselho estava suspenso por pedido do conselho estadual de saúde e que essa era uma questão jurídica que estava submetida à procuradoria geral do estado então não haveria nenhum desdobramento sobre controle interinstitucional e comunitário sobre a execução desses 250 milhões destinados a enfrentamento da tuberculose no estado do Rio de Janeiro que continuam sendo executados embora não haja conselho e a Assembleia Legislativa e o Ministério Público não consigam participar da execução desse termo de cooperação disse também que a reunião extraordinária não foi realizada porém foram realizados encontros entre as equipes técnicas das SES que tem interface com o tema da saúde profissional em que a doutora Alexandre Sanches participou dada a sua expertise eu pessoalmente não recebi nenhuma notícia de que isso teria acontecido ou seria relevante ou não a participação do Ministério Público nesse diálogo e enviou o relatório do acompanhamento da execução segundo semestre do termo de cooperação em que eu lendo continuo sem entender exatamente o que foi feito e qual o planejamento para as ações no sistema prisional estaco aqui um parágrafo somente do relatório publicado foi realizada a oficina de planejamento para a construção de um plano de intervenção específico para as equipes envolvidas com a saúde prisional contemplando as equipes de apoio e coordenação de equipes de atenção primária e prisional do município desde janeiro e direção do sanatório penal e do pronto-socorro Hamilton Agostinho Vieira e Castro nesse plano há metas que serão monitoradas e avaliadas em 2023 eu desconheço o plano desconheço as metas desconheço o que esteja sendo feito nunca recebi esse material em 16 de junho de 2023 o município do estado do município do Rio de Janeiro a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro na execução da sua política de atenção básica do PNASP comunica que decidiu fazer um projeto piloto em duas unidades prisionais para fazer uma busca ativa de sintomáticos no Arifrango e no Serrano Neves duas unidades prisionais num município que tem mais de 30 unidades prisionais duas unidades prisionais diante desse movimento do município do Rio de Janeiro um projeto piloto para busca ativa de sintomáticos o laboratório o chefe do laboratório do hospital sanatório penal manda um e-mail ao próprio município com as suas considerações sobre esse projeto prezados bom dia envio as ponderações do laboratório a respeito do projeto piloto um o laboratório da CEAP só possui um equipamento de inexpert de quatro módulos para a realização de testes por rápido molecular e ele se encontra com o módulo inoperante isso em 11 de julho de 2023 dois como apresentado em estatística o laboratório da CEAP está realizando 708 exames por mês em apenas três módulos do gineexpert com capacidade de 30 exames ou seja o equipamento se encontra com sua capacidade máxima em funcionamento no limite para a realização de exames três considerando que as amostras precisam ser armazenadas e que só podem ficar no máximo sete dias em refrigeração após esse período serão descartáveis quatro considerando que as amostras sem cadastro do sistema GAL e outras amostras registradas incorretamente impactam diretamente na execução dos exames solicitados para as unidades esse fato vem ocorrendo frequentemente cinco considerando que o laboratório da CEAP atende além dos hospitais da CEAP e outras unidades prisionais realizando os exames de teste rápido molecular e só porque o Ministério Público assim exigiu porque passou anos passou longo período sem fazer seis considerando que o equipamento gineexpert se encontra sem manutenção e a cabine de segurança olha ela aqui de novo com certificação vigente até outubro de 2023 sendo que se não houver a formalização da certificação a partir de novembro de 2023 o laboratório da CEAP suspenderá a realização dos exames TRN os processos de contratação do laboratório de serviços de manutenção dos referentes e equipamentos se encontra em tramitação nessa secretaria ou seja secretaria de administração penitenciária sete considerando que foi informada a necessidade do laboratório de CEAP no sem número tal e tal e tal e tal pois tem as motivos o projeto piloto se torna inviável a nível laboratorial pois o laboratório do sanatório penal só tem capacidade para realizar 150 exames semanais não poderá atender ao objeto do processo para busca ativa em duas unidades prisionais no município do Rio de Janeiro em 14 de julho desse ano o Ministério Público então oficia a CEAP perguntando se a recomendação de pedida está sendo observada vai ser observada não já que o chefe do laboratório diz que vai interromper os exames de inexperte se não tiver capela certificada e tal e tudo mais e afinal de contas quem financia o hospital sanatório penal já que ele está lá embora não tenha cadastro nacional a gente saiba que não atende ninguém mas quem financia o hospital sanatório penal no final das contas se é a CEAP ou a CEAP da onde vem dinheiro para manter esse equipamento oficiou a CEAP também a partir dessa manifestação do chefe do laboratório para que falasse sobre a manifestação do biólogo sanatório penal sobre a contradição de prever o desembolso de 250 milhões de reais em 5 anos e não conseguir fazer funcionar o laboratório de um hospital estadual referência para entendimento em tuberculose 3. as razões pelas quais não considerou a condenação imposta no processo tal e tal e tal entre mais uma vez a pergunta fatídica 4. quais são as reais ações planejadas pelo estado do Rio de Janeiro mediante emprego de 250 milhões destinados à execução do projeto UOPAS em relação ao funcionamento de equipamentos hospitalares prisionais do próprio estado do Rio de Janeiro sejam eles geridos pela CEAS ou pela CEAP para além do acompanhamento das ações a cargo das equipes de atenção primária e prisionais isso porque no dia 29 de junho de 2023 a gerência de tuberculose do estado do Rio de Janeiro tinha ido a uma reunião ordinária do grupo condutor da PNASP e apresentado resultados sobre enfrentamento à tuberculose no sistema prisional e esses resultados pelo quem estava ali e eu manifestei isso expressamente que me parecia resultados da expansão das equipes de atenção primária e prisional especialmente mas eram apresentados ali como se fosse o resultado do termo de cooperação da UFAS então o que eu queria entender desses 250 milhões o que efetivamente vai ser empregado pelo estado para a saúde prisional e nessa mesma data em julho de 2003 encaminhei cópia de toda investigação ao gabinete da deputada Marta Rocha dizendo que eu estava com sérias dificuldades em fazer o controle da execução dos valores transferidos pela Assembleia Legislativa para financiar o termo de cooperação firmado entre a OPAS e a SES a SEAP respondeu essas indagações no dia 24 de julho de 2023 e disse que quem financia disse que a recomendação ia ser observada e disse que quem financia o hospital sanatório penal é a SEAP por meio através de sistema de desembolso SID sistema de desembolso SID é uma previsão de transferência para as unidades prisionais de verbas de pequeno valor para gastos cotidianos no limite de 4 mil reais por mês não sei se o hospital sanatório penal é gerido por SID mas disse ainda a Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a OPAS até o presente momento não repassou investimentos em equipamentos insumos e manutenções ao hospital sanatório penal em 24 de julho de 2023 a SES também respondeu as perguntas que foram feitas por parte da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária e Saúde e disse que no que diz respeito a ampliação da capacidade laboratória do hospital penal do sanatório penal foi prevista a manutenção de equipamentos testes rápidos moleculares existentes que integra a rede de terremia do Estado e a aquisição de segundo para o sanatório o processo tramitou junto a OPAS e apresentou retardo na sua concretização no momento de assinatura do contrato diante de questionamento da empresa em relação a uma das cláusulas contratuais fato que exigiu análise do escritório central da organização isso em 11 de setembro de 2023 esse mês no entanto em paralelo a essa tramitação foi constituído um grupo técnico para acompanhamento das ações de tuberculose do sistema prisional não tem notícia também do que seja esse grupo técnico de acompanhamento das ações de tuberculose no sistema prisional tenho interesse em dialogar com ele com a participação da CEAP SES e Secretaria Municipal de Saúde a questão da capacidade do laboratorial foi a que mais se evidenciou nesse primeiro momento aquilo que não foi planejado que não estava previsto com o responsável pelo laboratório do sanatório penal apresentando uma série de dificuldades aquelas que a gente viu em desdobramento a CEAP encaminhou demanda a OPS para aquisação de equipamento de apoio ao laboratório Vortex e NoBreak foi providenciada a doação de estufa e autoclave entregues ao sanatório penal em 17 de agosto de 2023 salvo engano isso foi uma doação segundo explicado de um equipamento adquirido lá por época da pandemia que só foi entregue agora não tem nenhuma relação com o termo de cooperação e com os 250 milhões previstos e foi hoje foi dito que dos investimentos ali apresentados na saúde prisional no âmbito do termo de cooperação investimento laboratório NoBreak que é aquele aparelhozinho para estabilizar a linha do computador cabine de segurança biológica estufa autoclave TRM estufa autoclave foram doados não tem a ver com o termo de cooperação segundo informado ressaltamos que em 11 de agosto de 2023 foi concretizada pela empresa contratada através da cooperação técnica a manutenção do equipamento TRM do laboratório sanatório e diante do risco de um novo equipamento recuperado em função da instabilidade de energia e instabilidade de NoBreak a SES realizou um empréstimo a SES emprestou a Secretaria de Estado de Administração 33 porque no final de contas ninguém sabe quem gere o hospital sanatório penal e quem resolve o problema do risco para o TRM de um filtro de linha ou de um NoBreak para proteger o equipamento e empréstimo de dois NoBreaks de dois KVA que serão substituídos tão logo o processo de aquisição do termo de cooperação se concretize disse mais em razão quais são as razões pela não considerou as condenações no processo da ação civil pública movida pelo Ministério Público resposta trata-se de decisão que extrapola a competência dessa superintendência já que envolve investimentos robustos na estruturação de unidade hospitalar embora de perfil de complexidade intermediária mas que requer articulação intra-institucional envolvendo outras áreas de autonomia para tomada de decisão para garantir os ajustes e adequações necessárias para aquela unidade destaque-se ainda que os recursos aportados para a implementação do plano estadual de combate à eliminação do percológio do Estado do Rio de Janeiro não seriam suficientes para subsidiar o financiamento do conjunto de intervenções necessárias para garantir o pleno funcionamento do hospital sanatório penal se a gente usasse 250 milhões não teria como fazer funcionar o hospital estadual de referência para atendimento em tuberculose no Estado do Rio de Janeiro eu tenho dificuldade em compreender esse número e a informação dada pela CEAPT que ele é custateado com 4 mil reais Então, eu acho que realmente as secretarias têm que conversar e acho que uma ajuda da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro até porque está financiando essa estratégia eu acho que é necessário Quais reais ações planejadas pelo Estado do Rio de Janeiro para a saúde prisional afinal de contas com esses 250 milhões perguntou o Ministério Público Resposta Frente à expansão da atenção primária no âmbito de saúde prisional do Estado do Rio de Janeiro e torna-se mais evidente a necessidade de que seja redefinido o papel do sanatório penal Mais evidente a necessidade de que seja redefinido o papel do sanatório penal A gente precisa a gente precisa entender para que existe quem é responsável qual é a função do sanatório penal na linha de cuidado de tuberculose algo que a gente ainda não sabe mas estamos executando 250 milhões em 5 anos considerando a necessidade de sua efetiva atuação como referência secundária efetiva atuação como referência secundária em situações de intolerância ou impedimento de uso de esquema base terapêutica de tuberculose multiresistência com infecção isso para sem falar que todas as pessoas privadas de liberdade são vulneráveis e têm dificuldade de alimentação e que isso estaria minimamente garantido no hospital sanatório penal para que eles tivessem um quadro de saúde debilitado especialmente debilitado no âmbito no âmbito do termo de cooperação reforçamos o compromisso da SES em garantir os investimentos necessários para a concepção das atividades inerentes a ações de vigilância epidemiológica laboratorial dentro do sanatório penal elementares a estruturação na linha de cuidado de tuberculose para cidadãos que se encontram nas unidades prisioneiras da área tais investimentos como já revelaram na resposta no item 1 atenderão aos clientes elencados no e-mail do chefe de laboratório então basicamente é aquilo que foi apresentado hoje um no break uma cabine de segurança uma estufa um autoclave que não tem relação aliás com o termo de cooperação porque são equipamentos que estavam no depósito da Secretaria de Estado de Saúde que já poderiam ter sido empregados no hospital sanatório penal se houvesse no mínimo um acordo sobre quem gere aquela unidade hospitalar qual é a função dela quem faz a manutenção e assim por diante por fim no último dia 12 de setembro esse promotor esteve em reunião com a Secretaria de Estado de Saúde com a Secretaria Municipal de Saúde com a Defensoria Pública com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para debater mais uma vez um possível acordo de cooperação técnica sobre o funcionamento da PNAS para o Estado de Rio de Janeiro que está parado porque chegou-se ao entendimento de que a PNAS é também composta pelo nível estadual de atenção à saúde e a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não sabem qual é o papel de cada uma na execução da saúde prisional no Estado do Rio de Janeiro não conseguem chegar ao entendimento a gente viu que houve várias reuniões inclusive no âmbito do secretariado esse promotor tentou se reunir qual é a chefia da Casa Civil para tentar intermediar essas discussões mas isso também não avançou e o que foi dito ali é que a gente poderia quem sabe tomar o caso sanatório penal como um projeto um balão de ensaio um caso exploratório para tentar entender por exemplo no caso do hospital sanatório penal quem é o responsável pelo funcionamento da assistência em saúde daquele equipamento e aí talvez inclusive fazer um melhor uso ou não posso também dizer qual uso exatamente está sendo feito mas garantir que também para o funcionamento sanatório penal parte desses 250 milhões de reais garanta no mínimo o funcionamento do equipamento de atenção secundária de referência para todos os presos do Estado do Rio de Janeiro coisa que hoje não está definida e a gente segue na execução de um termo de cooperação gerido pelo Estado cuja saúde prisional é central para a resolução desse problema e onde não há sequer entendimento de quem faz a gestão dos equipamentos estaduais para o enfrentamento dessa situação local tudo isso vai ser relatado na ação civil pública mas a despeito da ordem judicial até porque ela não é cumprida e segue sem cumprimento eu fico feliz feliz em ser acolhido no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro comparecerei quantas vezes for convidado e entendo que é absolutamente estratégico que a gente avance na definição do que se passa no âmbito do hospital sanatório penal e entendo inclusive que isso deveria ser uma condição prévia sobre a continuidade da execução desse termo de cooperação porque isso é uma decisão como se disse aqui inclusive política no âmbito do Estado do Rio de Janeiro da Secretaria de Estado de Saúde que executa o termo de cooperação e não consegue tomar a decisão política sobre como vai funcionar o equipamento da rede estadual de atenção e enfrentamento à tuberculose do Estado do Rio de Janeiro muito obrigado peço escusas pela demora mas eu estava realmente muito todas essas informações estão documentadas na investigação do Ministério bom obrigada e queria já fazendo aqui um acordo de procedimento com o deputado Tante e também com o nosso promotor e com a Secretaria de Saúde o que eu queria deliberar aqui na nossa próxima reunião nós vamos tratar especificamente da questão do sistema penitenciário até quero fazer uma observação que eu não sei se eu já contei para o deputado Tante mas eu era presidente da Comissão de Saúde quando surgiu a notícia do fechamento do Hospital Santa Maria e foi a primeira ação movida aqui pela Comissão de Saúde nós conseguimos impedir esse fechamento e me chamou muita atenção doutor Tiago porque quando a gente observava as áreas onde tinha o aumento dos casos de tuberculose e se nós colocássemos uma sobreposição da área da segurança e da área da educação todas as áreas ali da tuberculose eram também áreas sensíveis na área da educação e também na área da segurança então isso é também um grande debate que a gente faz um dia se Deus quiser então doutor Márcio doutor Mário desculpe já marcando aqui que paga o dia 10 se o senhor entender necessário a gente vai pedir ao Ministério Público que nos apresente de forma individualizada todos esses questionamentos que nós vamos chamar também a Secretaria de Assistência Penitenciária e aí talvez se o senhor pudesse fazer chegar a nós esses questionamentos individualizados a gente já encaminha anteriormente para todo mundo saber do que nós vamos discutir aqui vamos trazer também a representação da Casa Civil que sempre está aqui conosco e vamos trazer também a Defensoria Pública que eu acho até que é uma falha minha de não ter chamado e a gente tem sempre a presença da doutora Thaisa que é especial conosco e também da Procuradoria Geral do Estado e o deputado o deputado Tante fez aqui a sugestão da Secretaria Municipal de Saúde da capital e desse grupo de trabalho que e aí a gente vai querer exatamente buscar uma solução porque eu imagino depois o deputado Tante pode fazer as suas contribuições que isso tem que ser esse sanatório tem que ser assenhorado pela pela secretaria acho que essa é uma tarefa que a secretaria deveria ter mas a gente vai construir isso aqui eu quero pedir desculpas por não abrir para nenhuma intervenção nem ter falado o nome aqui das mais de 50 pessoas aqui mas eu queria como já estamos às 10 e meio-dia e 41 e eu preciso liberar essa sala de repente a gente vai até conversar deputado Tante de no próximo dia 10 a nossa audiência começar às 9 e não às 10 a gente já poderia deixar isso ajustado que a nossa audiência será às 9 e não será às 10 e eu vou abrir rapidamente para 3 minutos para uma saudação não só do vereador Paulo Pinheiro do nosso querido Carlos Basília do doutor Cleidson e da doutora Juliane do doutor tese não mais que 3 minutos começando pelo vereador Paulo Pinheiro que também trata desse tema e aí por favor faça sugestões das pessoas que o senhor julga pertinentes que também estejam aqui na próxima reunião vereador Paulo Pinheiro ia chamar de deputado que só faz falta nessa casa aqui muito obrigado boa tarde a todas e todos muito obrigado parabenizar aqui a vereadora Marta Rocha que vem conduzindo deputada desculpa sem problema sem problema nenhum sem problema nenhum quis levar a senhora para o meu lado nós temos feito muitas ações em conjunto até exatamente além da nossa relação de portugueses eu fiquei impressionado aqui com a audiência queria cumprimentar também o deputado Tandi presidente da comissão de saúde da casa até propor algum que nós possamos nos juntar um pouquinho mais em algumas coisas e a participação do município rapidamente foi muito impactante o que aconteceu aqui mas principalmente a gente tem que entender primeiro parabenizar os técnicos da secretaria que apresentaram com tanta vontade com tanto amor agora vocês precisam entender que nós do legislativo fiscalizamos isso parece que nós enxergamos um lugar que vocês não conseguem enxergar porque vocês estão na batalha muitas vezes os seus superiores não tem as mesmas características que vocês e aí o trabalho de vocês não aparece o trabalho de vocês não frutifica o trabalho de vocês não tem a necessária força para executar tudo aquilo que vocês mostraram então o que falou aqui o procurador é muito grave quando se fala na questão aonde estão a incidência grande e as mortes por tuberculose estão exatamente nos aglomeramentos e principalmente na questão penitenciária e Bangu não pode ser culpado por ter uma grande quantidade de casos de tuberculose sozinha no bairro de Bangu mas sempre por causa do complexo penitenciário mas outras áreas são os complexos aqui jacarezinho mangueira maré alemão rocinha todos esses lugares nós já sabemos tudo isso e o que me preocupa muito e o que eu vou dar a sugestão é que o município do rio de janeiro tem uma função importante porque apesar da secretaria ser estadual o cidadão de Bangu mora no município do rio de janeiro então a gente tem que entender o que que interliga a função estadual e a função municipal mesmo tendo visto que a secretaria municipal de saúde colocou gente lá para fazer o atendimento primário é importante mas o que nós estamos vendo aqui é que não há nenhuma nenhuma condição de continuarmos com essa situação como está com o hospital sanatório dessa maneira como foi colocado aqui é preciso que a gente traga a secretaria de saúde para discutir isso e essa questão do dinheiro nós temos uma enorme dificuldade tem uma reunião marcada com o secretário municipal para a próxima semana para discutir a questão do tuberculose porque isso está num trabalho técnico os técnicos da secretaria também são importantes como vocês tem um trabalho técnico mas a gente está há um ano e ninguém consegue comprar os cartões de alimentação não consegue não consegue e aí vamos ver os números e vou encerrar por aqui tudo que nós estamos discutindo nós estamos discutindo do estado e aqui do município do rio de janeiro metade do que acontece de ruína tuberculose no rio de janeiro acontece no município do rio de janeiro e nós vemos muitas informações e quando vamos ver os resultados os resultados são pifes então acho que é importante nessa participação a frente parlamentar da tuberculose a comissão de saúde da câmara se coloca à disposição a participar que sejam convidados as pessoas da secretaria municipal de saúde para explicarem explicarem para nós como é que funciona isso tanto no sistema penitenciário como é que eles estão fazendo atenção primária e na cidade do rio de janeiro o que que se tem quando se fala aqui rapidamente deputada Marta Rocha a senhora fez um projeto aqui eu fiz um projeto semelhante ao seu lá na câmara municipal com o plano municipal de combate à tuberculose fala-se da importância da intersetorialidade assistência social da habitação não se consegue fazer com que as secretarias entendam isso tem que falar e aí não é o secretário de saúde é o prefeito ou o governador que tem que entender que essa intersetorialidade tem que entender nós estamos no plano diretor e eu não consigo arrumar um pedaço de espaço para discutir as moradias características do combate à tuberculose no plano diretor da cidade do rio de janeiro porque as secretarias não entendem que elas são responsáveis por isso então queria deixar à disposição a nossa comissão a nossa frente para participar e acho que deve ser devemos ter a participação do município do rio de janeiro porque ele representa a metade dos óbitos a metade da incidência aqui no estado do rio de janeiro e é preciso que eles tenham aqui prestar conta de algumas coisas muito obrigado parabéns deputada parabéns deputada e parabéns ao Ministério Público pelo trabalho obrigada só para dizer já passou a gente desculpa a gente fica muito preocupado nós estamos no momento de mudança da Secretaria de Saúde estadual não é isso? há uma nova secretária a gente sabe mais ou menos então me deixa preocupado promotor porque nós estamos discutindo na necessidade do trabalho no estado em relação ao tratamento da tuberculose nas penitenciárias e a grande preocupação do secretário era pegar o hospital da Lagoa para tratar o câncer fica muito estranho isso bom agradecendo ao vereador Paulo Pinheiro vou passar para o Carlos Basiga e dizer que a presidente do Conselho Estadual de Saúde foi convidada para esta não mas já foi chamada para essa audiência de hoje como é uma tradição em todas as audiências que eu fazia aqui na Comissão de Saúde eu sempre convidei vou convidar novamente só justificar que esse pedido foi feito ao Carlos Carlos Basiga em seguida em seguida doutor Gleidson bom pelo adiantado estado da hora eu não vou eu tinha várias considerações aqui mas em grande parte já foi contemplada tanto pela deputada Marta Rocha como pelo promotor e da apresentação da secretaria mas eu quero destacar primeiro assim a expressiva representatividade dessa audiência pública Marta acho que isso é fundamental e importante está falando de um tema negligenciado de populações negligenciadas tuberculose então o fato de termos aqui uma terça-feira dessa parte toda da manhã quase entrando na pera da tarde uma audiência lotada e altamente representativa eu vejo aqui sociedade civil ativistas lideranças comunitárias vejo profissionais de saúde gestores vejo parlamentares vejo pessoas afetadas por tuberculose por HIV aqui presentes de movimento social então assim eu acho que isso é um fato frente a um cenário que se descortinou aqui que o promotor se detalhou e eu posso dizer que o desafio do enfrentamento do tuberculose no estado do Rio de Janeiro no caso da questão penitenciária ele é apenas uma das diversas camadas dos desafios que nós temos a enfrentar nós poderíamos também fazer essa mesma discussão esse mesmo debate concentrado para as questões dos territórios de favelas e periferias poderíamos fazer essa mesma discussão para a população em situação de rua e poderíamos fazer essa população para aqueles que são usuários de drogas que sofrem a questão de uso e abuso de drogas a questão de saúde mental enfim são várias camadas são vários cenários e cada um desses tem essa complexidade essa necessidade de debate e aí eu me sinto um pouco contemplado na medida que a Marta já encaminhou uma série de reuniões temáticas específicas para a gente poder avançar em relação a essa questão e eu queria dizer em relação a secretaria nós somos parceiros enquanto movimento social da secretaria nós entendemos a dificuldade da secretaria mas nós temos que entender que esse recurso o propósito que a sociedade civil batalhou brigou ao longo dos 17 anos em parceria com esta casa nossa primeira audiência pública foi em um ano de 2006 quando instituímos o dia estadual de luta com o tuberculose que foi uma data importante porque a partir dela se desdobrou em várias audiências e várias ações com esta casa que tem sido uma parceira estratégica fundamental mas nós entendemos que esse recurso ele tem como propósito um choque de gestão ele não é no sentido de substituir o recurso público ele não é no sentido de sustentar porque ele tem começo, meio e fim mas ele é uma oportunidade de fazer diferente não adianta a gente buscar fazer sempre as mesmas coisas das mesmas formas e buscar resultados diferentes tem uma expressão que diz a gente precisa inovar precisa ousar o estado do Rio de Janeiro não está sozinho no enfrentamento dessa luta quando eu falo o estado estou falando todos os atores aqui representativos o próprio ministério da saúde a coordenação nacional do programa nacional de tuberculose acompanha com muito interesse com muita parceria esse processo os outros estados e as outras redes sociais acompanham com muito interesse porque o estado do Rio de Janeiro apesar de ter os piores indicadores os piores cenários mas também é onde revela a maior capacidade de reação de enfrentamento a esse problema infelizmente às vezes com uma pouca efetividade no sentido da nossa expectativa e aí eu acho que me parece que a gente precisa de fato inovar nesse processo eu queria ir falando em inovação Marta acho que você na seu resgate esqueceu uma questão que é importante que tem a ver com o seu mandato e com uma demanda da sociedade civil que foi a instalação da lei número 8.746 de 9 de março de 2020 que instituiu a política em vigor a política estadual de controle e eliminação da tuberculose como problema de saúde pública no estado do Rio de Janeiro uma lei absolutamente de vanguarda em sintonia com o plano nacional de eliminação da tuberculose com as ações de articulação e inovação política como o decreto assinado em abril deste ano pelo presidente da república presidente Lula que estabeleceu um comitê interministral são nove ministérios para fazer frente à eliminação tanto da tuberculose como carro-chefe de outras doenças de determinação social relacionadas à pobreza nós tivemos no dia 22 passado agora em setembro uma nova resolução das organizações nas Nações Unidas a partir de uma conferência de alto nível de tuberculose que estabeleceu um novo compromisso global e o Brasil teve uma forte participação uma forte presença da ministra da saúde da secretária nacional de vigilância e da sociedade civil que colaborou para essa nova resolução que se propõe a acelerar o avanço para a eliminação da tuberculose até 2030 como foi colocado aqui que é a agenda dos objetivos de desenvolvimento sustentável as ODS famosas ODS de tuberculose faz parte do objetivo Carlos desculpa mas eu preciso que você conclua ah ok desculpe enfim então eu queria só chamar a atenção Marta da importância da gente reapresentar a lei de sua autoria porque ela é uma lei que ela propõe ações intersetoriais que propõe uma articulação com os diversos atores e segmentos para que a gente possa ter uma resposta mais articulada frente a essas diversas camadas que nós problematizamos aqui que a gente precisa avançar e tocar em relação a essa questão acho que essa lei que também foi objeto de apreciação e também de de um investimento no município do Rio de Janeiro pelo vereador Paulo Pinheiro que preside a frente parlamentar municipal de tuberculose do município do Rio de Janeiro dada a importância que já foi colocada aqui então nós temos instrumentos importantes leis importantes que nos dão retaguarda e nos dão suporte para que a gente continue esse processo de enfrentamento e buscando inovar e fazer diferente para obter os resultados esperados obrigado desculpe pelo me estender devolvo a fala a deputada eu aqui peço desculpa doutor Cleidson Alves em seguida doutora Juliana Gomes bom dia quase boa tarde a todos deputada Marta Rocha deputado eu gostaria de saudar quem cumprimentando eu saldo os colegas da mesa e a casa eu gostaria de parabenizar a deputada a esta frente e na sua pessoa a esta casa pela visibilidade política que vocês trazem para a tuberculose esse que é um ano crucial para o enfrentamento da tuberculose o Carlos Basília acabou de trazer aqui alguns dos principais desdobramentos da reunião de alto nível que aconteceu semana passada em Nova York e que o Brasil na pessoa da ministra se compromete a acelerar o enfrentamento da tuberculose e a partir do momento que essa casa prioriza a tuberculose nessa frente não só com a disponibilização de recursos mas permitindo esse ambiente de discussão isso com certeza contribui para o enfrentamento da tuberculose no estado já foi dito pela secretaria também pelo colega Basília o quanto o estado do Rio de Janeiro representa no cenário epidemiológico do país e o quanto que isso traz de desafios para o enfrentamento da tuberculose no estado mas de forma muito objetiva eu tinha vários apontamentos a fazer inclusive dessa cooperação que nós temos com a secretaria do estado então eu coloco a OPAS à disposição para em momentos futuros já estará conosco no dia 10 por favor ok a compartilhar essas potencialidades da cooperação quero dizer que aqui no estado nós temos uma representação da OPAS a Caroline Murgado é também consultora nacional da OPAS específica para esse projeto no estado então nós temos essa parceria com o estado de forma muito intrínseca então dia 10 eu comentei com a Caroline eu estarei aqui no Rio de Janeiro em um outro evento então é uma possibilidade sim estarmos aqui novamente para apresentar as potencialidades dessa cooperação mas eu queria apenas agradecer e parabenizar a casa pela iniciativa e por essa oportunidade de discutir de enfrentar e fortalecer as ações de tuberculose no estado muito obrigado obrigada doutora Juliana Gomes boa tarde a todos e todas estou aqui representando o Foro de Tuberculose do estado do Rio de Janeiro vou falar rapidamente então o Foro é uma instância de ativismo e controle social em tuberculose esse espaço da sociedade civil organizado ele atua no combate do preconceito trazendo visibilidade a essa doença gostaria de agradecer a deputada por esse espaço pela frente parlamentar então foi uma discussão muito importante mas gostaria de frisar que nós estamos negligenciando pessoas e para além desses territórios que foram falados aqui mais vulnerabilizados bolsões de pobreza população em situação de rua pessoas privadas de liberdade pessoas vivendo com HIV a TB está em todos os lugares e a gente precisa ter realmente essa discussão de uma forma mais ampla envolver então a Secretaria de Saúde a Secretaria de Assistência Social habitação e o governo precisa enfrentar essa doença de uma forma mais ampla envolvendo todos e todas então reforçar então que a sociedade civil organizada está aí há 20 anos realizando esse trabalho durante todo o ano não apenas em determinados momentos do mês então fazendo esse controle social esse advocacy e frisar que esse recurso para esse projeto foi a partir de uma história do fórum e aí eu preciso destacar que dentro do fórum a gente tem um braço de lideranças comunitárias que trabalham e chegam onde talvez o serviço não consegue chegar e eu preciso destacar que a gente tem a representação aqui da Ana Leila de Jacutinga Tânia do Cosmorama Rita do Lins Sônia que é do Morro do Urubu junto com a Margarete a Nancy de Vila Isabel a Lia de Jardim Gramacho Marcelena do Morro dos Macacos que está online a Thelma de Santa Inês que está online também Felipe do Morro do Borel Lúcia do Mato Alto Sheila da Cachoeirinha gostaria de quebrar o protocolo pedir para que vocês fiquem em pé por favor para a gente parabenizar o trabalho dessas lideranças Ana Leila de Mesquita por favor fiquem de pé então a gente não faz nada sozinho então esse braço é fundamental e queria deixar umas provocações aqui rápidas então a gente quer garantir que esse investimento venha de uma forma sustentável então trazer resultados expressivos para a ponta para quem realmente precisa resultados significativos então a gente quer entender também qual é o compromisso dessa nova secretária Cláudia Mello qual o plano para a eliminação da tuberculose entendendo que esse projeto só tem cinco anos o que a gente vai fazer depois então quais são as ações sustentáveis para isso então já agradeço dia 10 para a gente poder estar discutindo mais e quero ser breve até porque o tempo é curto muito obrigada obrigada e finalmente doutor Ezio e deputado Tanti para as suas considerações finais boa tarde a todas e todos deputada Marta Rocha é um prazer é um privilégio estar compondo essa mesa eu estou aqui em nome da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose e o presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose é o professor Ricardo Assens manda saudações e se coloca à disposição nós temos a parceria já com a Secretaria de Estado na execução estamos esperando a carta acordo com a OPAS para poder executar esse trabalho mas para mim não posso deixar como velho ativista e pessoa afetada pelo HIV e pela tuberculose um velho ativista no estado do Rio me orgulha muito esse momento e eu quero saudar aqui o movimento social e ao meu colega Carlos Basília porque hoje nesse momento a gente simboliza um equilíbrio entre os poderes aqui estão três poderes localizados e temos o elemento da sociedade civil mobilizando essa essa iniciativa eu gostaria de dizer sucintamente que o que o estado do Rio está fazendo em termos desse aporte de recursos não tem nenhum similar no planeta em termos de se você verifica recursos estaduais ou provinciais nos diversos países não há nenhum comparativo desse nível isso é da ordem de 50 milhões de dólares isso é muito significativo em qualquer lugar quando eu apresentei isso para chefe do programa global de tuberculose eu fui membro do comitê assessor do diretor geral da OMS pela força tarefa da sociedade civil ela ficou absolutamente espantada porque não há nada similar a isso e o Rio de Janeiro apesar de ser por frequentemente motivo de chacota das outras unidades da federação e colocado em dúvida das suas capacidades é do Rio de Janeiro que surgem esses foi aqui que o movimento social em tuberculose começou no Brasil e foi aqui que essas respostas são dadas e aqui a gente tem uma oportunidade que não pode se perder o que o que caracteriza a tuberculose é a falta de de urgência eu venho do movimento de AIDS e fui pioneiro aqui na implantação do movimento de tuberculose mas o que caracteriza a AIDS não está presente na tuberculose que é o senso de urgência e eu gostaria de resgatar sempre as palavras do Betinho de quem tem quem tem tuberculose ou quem tem fome tem pressa e parece que a tuberculose não tem essa pressa essa urgência não está posta e a falta de clareza foi para mim um deleite ouvi-lo hoje promotor porque lavou a minha alma enquanto enquanto advogado enquanto pesquisador enquanto ativista porque expressa toda a confusão e a falta de objetividade em ponto a porque esse momento que a senhora proporcionou que o é um elemento é um momento absolutamente singular para que o legislativo e o o judiciário estejam tecnicamente subsidiados para que possam tomar atitudes que venham acelerar o cumprimento das ações propostas então eu gostaria de colocar mais uma vez a rede tb à disposição nós estamos aqui completamente deliciados por esse momento foi um privilégio e eu acho que o estado do rio está sob a ótica internacional percebam o recurso que o estado do rio é assunto nacional e é assunto internacional então nós temos que cuidar da nossa população cuidar da população privada de liberdade é impactar 30% da tuberculose se a gente só focar nisso o impacto já vai ser gigantesco então a gente não pode perder essa oportunidade e a gente está aqui para ajudar em todos os momentos possíveis muito eu gostaria da gente poder ter um debate aqui mas enfim agradeço imensamente a sua iniciativa deputada obrigada eu só quero só fazer uma correção fraterna para dizer que a mobilização é da sociedade civil apoiada pela assembleia legislativa que deu dinheiro para o governo do estado só não parecer que o dinheiro é do governo do estado não é o dinheiro é dessa casa o dinheiro o recurso é público dos cidadãos fluminenses e cariocas só pedir desculpas aqui só pedir desculpas aqui a regina bueno diretora executiva da associação gays e amigos de nove iguaçu mesquita e rio de janeiro que me pediu para falar e eu não vou poder permitir agradecer também a presença da assessoria do vereador Romário Regis de São Gonçalo que também pediu para falar e lamentavelmente eu não vou permitir deputado Tand nosso vice-presidente para suas considerações finais só uma coisinha não foi à toa que quando a gente pensou de fazer essa frente eu quero registrar aqui que essa frente começou lá atrás com o deputado Gilberto Palmares não foi à toa que a gente pediu ao deputado Tand que aceitasse o nosso convite fosse vice-presidente dessa frente por dois motivos primeiro que aquilo que representa o deputado Tand como parlamentar e sua experiência como secretário de saúde vai muito contribuir para fomentar as boas iniciativas dessa frente e tão importante quanto isso também é a certeza de ter também a comissão de saúde do nosso lado porque esse também é um tema que o deputado Tand vinha tratando também na comissão de saúde então que bom poder caminhar ao seu lado deputado Tand para as suas considerações finais obrigado deputada Marta eu que agradeço eu também estou saindo daqui muito feliz por tudo que a gente ouviu e vou tomar liberdade de fazer uma provocação aqui para o meu amigo Mário conhecendo a trajetória dele o compromisso da secretária Cláudia de toda a equipe com essa questão e admirando muito a trajetória profissional de todos vocês mas eu acho que a gente tira dessa reunião hoje aqui alguns consensos eu acho que o Ezio roubou um pouquinho da minha fala que eu ia falar que a gente está enfrentando uma guerra e guerra não tem tempo para fazer projeto piloto eu acho que fica claramente definido aqui que a questão do sistema prisional é urgente é primordial a gente não tem condição de fazer busca ativa nos 16 milhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro mas a gente tem condição de fazer uma busca ativa nos 50 mil das 50 mil pessoas privadas de liberdade a gente tem condição de criar um fluxo para essas pessoas para testar essas pessoas para identificar e rastrear os contactantes para ver onde elas vão precisar ser isoladas e tratadas eu acho que a gente tem competência e principalmente nesse momento a gente tem dinheiro para isso que é esse dinheiro da LERJ com a parceria fundamental da OPAS então eu acho que a gente tem que chegar aqui na próxima reunião com um plano muito claro para criar uma força tarefa para enfrentar essa questão do sistema prisional e ir atrás de todos os pacientes sintomáticos respiratórios que hoje estão dentro dos presídios fluminenses eu acho que isso é fundamental e acho que a gente tem condição de fazer isso o plano que está feito hoje é importantíssimo também porque a gente vai ter uma capilaridade nos municípios que vai procurar atender os outros pacientes que não estão dentro do sistema prisional mas eu acho que essa questão é fundamental a gente ter coragem de dar a urgência que o Ezio lembrou que é fundamental para essa questão hoje acho também que a gente vai precisar tentar na próxima reunião ter uma solução para a questão que o doutor Thiago trouxe aqui hoje com tanta competência com tanta clareza quem que é o dono do sanatório penal eu acho sem dúvida nenhuma que o dono do sanatório penal tem que ser a Secretaria de Estado de Saúde é o mesmo que pedisse para a Secretaria de Saúde para administrar um presídio uma casa de custódia algum outro estabelecimento não é a praia deles vocês estão fazendo um trabalho fantástico recuperando uma série de unidades de saúde pelo Estado do Rio tem acompanhado das inaugurações é coisa de encher os olhos a gente vê uma unidade do SUS com a qualidade do serviço privado que vocês estão entregando e um monte de lugar pelo nosso Estado então eu acho que a gente tem que caminhar para isso sei das dificuldades a Secretaria de Administração Penitenciária tem um monte de preocupação com questão de segurança de ingresso de materiais dentro do sistema prisional enfim são questões que são complicadas realmente são complexas mas eu acho que a gente tem que ter coragem de enfrentar essa questão e de sair com uma solução na próxima reunião e eu não vejo outra solução que não seja a Secretaria de Estado de Saúde assumir essa unidade de saúde no mais agradecer a todo mundo pela paciência e parabenizar mais uma vez a deputada Marta Rocha pelo trabalho que está fazendo muito obrigada a todas e todos nos vemos no dia 10 às 9 horas da manhã nesse mesmo auditório e já pedindo ao Ministério Público que nos encaminhe amanhã essas formulações para que serão encaminhadas tanto para a Casa Civil quanto para o sistema penitenciário para já trazer as ponderações necessárias obrigada a todas e todos declaro encerrada a presente audiência agradecendo a todos que nos acompanham pela TV Aler boa tarde obrigada obrigada